O arquivo ordinário da Vigênia da Legislatura foi convidado também à Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A presidência suspende os trabalhos para o Cleiton, que é a presidenta da Comissão de Cultura, a deputada Andréia de Jesus, para afirmar o secretário Leônidas de Oliveira, que é secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas da Vigésima Legislatura, processo do qual, dirigente de órgãos e entidades da administração pública estadual, comparecem as comissões dessa Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. A presidência informa que não ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões na sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Prestação de Contas, considerando o período de 1º de janeiro de 31 de maio, de 1º de janeiro de 31 de maio de 2023. A presidência, tendo em vista a organização do trabalho, comunica os parlamentares e os atos dessa reunião obedecerão os seguintes procedimentos. Registra a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, 1º secretário, o deputado Bosco. Passo, então, a palavra para o excelentismo, o senhor Leônidas José de Oliveira, que exporá de 20 minutos para a sua exposição. Boa tarde a todas e a todos. Deputado Roberto Andrade, muito obrigado pela presença. Deputado professor Cleito, nosso presidente da Comissão de Cultura, deputado Bosco, vice-presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes e nossa deputada Andréa de Jesus. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Bom, pode passar, já vamos entrar. Eu dividi a apresentação em cinco itens e no primeiro coloquei um capítulo de transversalidade, visto que muitas questões, obviamente, da cultura são transversais com o turismo, sobretudo na demanda, na pesquisa de demanda que nós fizemos no último período do ano passado, no último semestre, onde quase 50% do turismo que nós temos na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, é um turismo, então, um turismo cultural. E os nossos projetos é o Decentra Cultura, Secult no Município, que é a nossa sistemática de dar toda a equipe do Sistema Estadual de Cultura e Turismo, de dar assistência aos municípios, as nossas vinculadas da cultura e o turismo, por assim dizer. Pode passar para a transversalidade no primeiro dito. Bom, o total de investimentos nas duas áreas, pode passar? É um total de R$ 99 milhões, entre emendas parlamentares, patrocínios, aportes diretos que nós temos. Pode passar? Nós começamos o ano com um projeto, sobretudo em Belo Horizonte, de fazermos uma sistemática de fortalecimento do Circuito Liberdade. Nós somos 39 equipamentos, então, fizemos o Réveillon da Liberdade, que foi nascido, sobretudo, a partir da ausência em Belo Horizonte, na nossa capital, de um Réveillon, e nós, na sistemática de fortalecermos a imagem de Minas Gerais e de Belo Horizonte, era a única capital que não tinha um Réveillon a ser transmitido. Então, é muito importante esses momentos para mostrar a Minas Gerais, pode passar? O Carnaval da Liberdade, que unimos com o Carnaval de Belo Horizonte e do interior, que gerou mais de R$ 1 bilhão, pode passar, e R$ 11 milhões, está aí, R$ 5,6 milhões investidos, digo, R$ 1,6 bilhão de retorno, e R$ 11 milhões de pessoas estiveram no Carnaval, não somente na capital, mas em todo o Estado de Minas Gerais. Nós temos também um outro projeto do Carnaval da Liberdade, que foi um pedido do Carnaval, o Carnaval da Liberdade nasceu de um pedido dos municípios e também das ligas de Carnaval da cidade de Belo Horizonte, que nos procurou para que nós pudéssemos contribuir para o Carnaval, e assim a CEMIG abriu um edital e a Lei de Incentivo patrocinou vários blocos, vários municípios, via a Lei de Incentivo à cultura. Então, é a Lei de Cultura também beneficiando o turismo, e, obviamente, o turismo, eu costumo dizer que a cultura é como esse fermento, essa centralidade em Minas Gerais que é capaz de atrair turistas. 50% do nosso turista é cultural, especificamente, e eu costumo dizer também, num mundo de experiência no turismo, que a única capaz de dar verdade, ou seja, realidade, numa viagem, obviamente, é a cultura, porque, senão, você acaba podendo viajar dentro de uma tela de computador, não necessariamente precisa viajar. Então, ir a um destino significa, então, beber daquela cultura, sentir, compreender. E, no caso de Minas Gerais, obviamente, tem uma importância muito grande, porque os nossos atrativos, sejam eles do barroco, sejam eles das nossas diversas regiões, nós temos a cultura como esse grande elemento, união aí entre os nossos povos. Então, o carnaval pode passar, o ato da liberdade, isso repetindo, 5,25 milhões de pessoas circulando na capital, mais de 6 milhões no interior, então, 11 milhões, pode passar. Nós elaboramos agora o plano estadual de bens culturais da fé e sua promoção turística, já seguindo após o carnaval. Nós lançamos esse plano e o IEFA, em 20 dias, teve, só na Semana Santa, mais de 600 cadastros de manifestações da fé, de todas as matrizes, seja da afromineiridade, seja especificamente da Semana Santa, ou seja da cultura gospel, nós tivemos mais de 600 cadastros. Então, o objetivo é estruturar, capacitar e promover o turismo da fé no Estado, que é responsável por 17% do turista, que aqui é a porta, seguido, ou segundo essa pesquisa que nós fizemos no ano passado. Pode passar. Olha só, Minas Santa foram 661 festas e ritos catalogados em 556 municípios mineiros, então, é mais do que eu falava. Depois, seguimos o ano, pode passar na transversalidade, fizemos a Passarela Liberdade, também um pedido do setor da moda, que nós trouxéssemos as ruas para a moda, como uma cadeira do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que nós trouxéssemos a moda para o espectro da cultura. Pode passar. Depois, a Minas Junina, que foi também um catálogo das nossas... Pode passar, por favor. A Minas Junina, que é a nossa festa junina, também promovendo mais de 170 eventos no portfólio das festas juninas da cidade. E ontem o Palácio da Liberdade foi sede do Arraial da Liberdade, houveram muitas filas para entrar no palácio, o palácio estava aberto à visitação e também os seus jardins abertos para a população. Aliás, o palácio tem ficado aberto sem necessidade de hora marcada, de terça a domingo, de 14 às 18 horas. Depois, nós passamos pelo projeto Decentra Cultura, pode passar. O projeto de lei foi desarquivado e nós entregamos hoje, segundo informação do governo, o substitutivo, e eu chamo a atenção para esse projeto, porque ele é extremamente importante para a cultura em Minas Gerais. Foi um projeto feito pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais, em parceria, obviamente, com a equipe técnica da secretaria, e ele traz novidades, por exemplo, no que se refere à afromineiridade, pois ele compreende as congadas, por exemplo, como o projeto e a não necessidade de fazer projetos, ou seja, os recursos poderão ser repassados diretamente para as comunidades dos povos afro-mineiros e também para os povos indígenas e originários, que o IEFA também abriu, pela primeira vez, a política para inventariação e catalogação da cultura dos povos indígenas no Estado de Minas Gerais. E lembrando também que isso é importantíssimo, e eu tenho pedido e peço ajuda aos deputados todos, que tanto o catálogo dos povos afro-mineiros, que são as congadas, os terreiros, nós chegamos em apenas 800 terreiros catalogados, temos um bom catálogo da capoeira, mas temos um catálogo ainda falho dos povos indígenas, que nós começamos agora, e do circo. Isso é importantíssimo, porque é através desse inventário que nós vamos poder repassar os recursos da Lei Paulo Gustavo, os recursos da Lei Aldeblanc, que devem vir no segundo semestre, com mais efetividade para os povos. Lembrando que 95% do fomento do Estado de Minas Gerais fica em 35 municípios, todos eles em Belo Horizonte, na região metropolitana. Há necessidade de descentralizar a cultura para que os recursos cheguem a demais municípios, e, sobretudo, a dificuldade que temos da cultura popular e tradicional do nosso Estado. Por isso, o esforço de chamarmos esses povos para que cadastrem no Instituto do Patrimônio Histórico para que os recursos cheguem. E o Decentra Cultura também traz uma inovação, que é a lei de incentivo do Estado e as leis de incentivo do país, elas são feitas muito pensando na indústria, e, no caso do Decentra Cultura, empresas do comércio, que aí estou falando de 800 municípios onde o comércio é muito mais forte do que a indústria, poderão juntar-se em consórcios para apoiar projetos culturais via lei de incentivo. Pode passar, por favor. Também demos posse, regulamentamos, o Comitê Gestor de Cultura Viva, que tomou posse na 47ª reunião do CONSEC. Os nossos pontos de cultura estão regulamentados. E também esse momento muito importante do Comitê Gestor, visto que os pontos de cultura são lugares importantíssimos também para a descentralização dos recursos. Então, todo esse pacote também visando agora que haja uma maior efetividade na transferência de recursos das leis Paulo Gustavo e Lei Aldeblanc, do governo federal. Projetos que nós tivemos aprovados na Lei de Cultura até esse ano, no incentivo foram 393 projetos inscritos, 144 projetos são da capital e 101 do projeto interior. Isso mostra que o interior está mandando mais projetos. 43% desses projetos já foram aprovados e 65% estão em aprovação. Pode passar. E dos 156 milhões, 56,6 milhões disponíveis para a captação, nós estamos tendo 8 milhões em média. Então, nós não vamos atingir os 156 milhões. Daí também a necessidade de revisão da Lei de Incentivo à Cultura. O Fundo Estadual de Cultura está aberto até o dia de hoje, mas vai ser prorrogado, eu já anuncio aqui, o edital da afromineridade, devido a um pedido dos grupos para que tenham mais tempo para apresentar os seus projetos. Então, 3 milhões estão disponíveis para a afromineridade. Pode passar, por favor. E nós, na Lei Paulo Gustavo, que é uma força que nós... Minas Literárias, já passou? Está voltando aqui? Minas Literárias, que passou muito para frente. Deixa eu falar, então, da Lei Paulo Gustavo, que nós estamos... O Ministério da Cultura veio aqui, já fez a oficina técnica, a nossa equipe tem viajado e já foi a 166 municípios. Temos feito uma força-tarefa com o Conselho, também com o turismo, os nossos circuitos turísticos, para que os municípios apresentem os seus planos de trabalho. Temos aí até o dia 11 de julho, ainda estamos com uma baixa adesão, mas sabendo que, infelizmente, assim como a afromineridade, assim como os editais, eu tenho ouvido o que os municípios estão fazendo e vão integrar, entregar, mas nós não podemos esmorecer, porque essa lei é muito inusitada. Obviamente que tivemos uma lei au de blanc no meio da pandemia, foi a primeira vez que o Estado brasileiro transferiu recursos para o montante dos municípios, os municípios têm muito medo de receber recursos, não sabem como fazer editais, daí a nossa força, junto com os municípios, para que eles façam os seus planos de trabalho. Minas Literária, agora sim, o Estímulo à Leitura e à Economia da Criatividade, nove milhões de reais investidos, em uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. Nós queremos que haja, e isso já está feito, um aumento de 700% na tiragem do suplemento literário, que vai ir para todas as escolas de Minas Gerais. Então, estaria de 40 mil para 300 mil exemplares. E a distribuição no Sistema Estadual de Cultura. A criação da rede de bibliotecas públicas, roteiros turísticos literários, também transversalidade com o turismo, e 2 milhões de investidos, que isso já também entregamos e abrimos o anexo da biblioteca. Pode passar? Nós tivemos um aumento de 72% nas visitas dos museus estaduais em relação a 2022, ou seja, o final da pandemia mostra um crescimento muito grande, e 225 mil pessoas foram atendidas pela Superintendência de Biblioteca. Mais de 80 mil acessos no nosso sistema do arquivo público, já no primeiro trimestre, e é um recorde esse número de acesso ao nosso arquivo público, 177 atividades artísticas e culturais oferecidas ao público também na Superintendência. Pode passar? 147 assessorias no arquivo público, 214 mil 790 itens de acervos tratados também no nosso sistema total. Isso junta com os museus e junta também com o nosso arquivo público. Pode passar? Secute no município. Foram 148 viagens da equipe técnica. Eu abro um parênteses para essa aproximação com os municípios. Quando a equipe técnica vai aos municípios, nós temos realmente uma transformação muito grande, sobretudo porque nós podemos explicar as questões todas, sobretudo a descentralização dos recursos. Então, em todas as visitas, nós temos feito formação e capacitação para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura saibam fazer projetos. O problema que nós temos na descentralização também, além do mecanismo, é realmente a formação em fazer projetos. E essa formação, ela se aprofunda imensamente na cultura popular e tradicional, onde é quase inacessível fazer projetos. Então, há um esforço muito grande junto aos terreiros, junto aos povos tradicionais. E nós realmente acho que teremos uma grande mudança na medida em que o IEFA, juntamente com o ICMS Cultural, nós estamos cobrando dos municípios que façam seus cadastros, mas, sobretudo, o Decentra Cultura, que vai possibilitar um acesso mais claro e mais objetivo para a cultura popular e tradicional de Minas Gerais. Pode passar, nós vamos para as vinculadas. Foram 1.882 atividades artísticas realizadas no período e na Fundação Clóvis Salgado, 9,3 mil visualizações na plataforma do Cine Humberto Mauro, 178 mil pessoas em atividades presenciais no Palácio das Artes e Câmara 7, Casa da Fotografia de Minas Gerais, no Cine Humberto Mauro e na Serraria Souza Pinto. 6.297 espectadores da temporada dos Concertos da Liberdade da nossa Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Nós tivemos o oitavo concurso para jovens solistas, 1.134 alunos inscritos, matriculados, também nos 29 cursos ofertados pelo Cefat, nas modalidades de presencial e AD, o Cefat, a nossa escola técnica do Palácio das Artes. Nós temos também as realizações da Fundação Clóvis Salgado no Circuito Liberdade, que agora é comandado pelo Palácio das Artes, pela Fundação Clóvis Salgado. Pode passar? A Fundação de Arte de Ouro Preto, a Semana da Inconfidência, nós tivemos 12 mil pessoas participando das atividades em Ouro Preto. Primeira vez a Semana da Inconfidência também foi celebrada em Tiradentes e cerca de 30 mil pessoas circularam pelo Largo das Forras. Visitas técnicas da FAOP em 13 municípios e a FAOP segue descentralizando e já está hoje presente em mais de 50 municípios, também cumprindo esse papel de meta de descentralização da cultura, visto que ela ficava muito focada em Ouro Preto e agora está constantemente presente nos municípios. Foram 86 acervos de 18 comunidades em andamento no Núcleo de Conservação e Restauro, em 24 foram entregues sete acervos de três municípios, Ouro Preto, Belo Horizonte e Ouro Branco, em andamento no Laboratório de Conservação. Pode passar? E aí nós temos uma lista, isso está tudo detalhado, de onde são esses acervos. O Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o IEFA. Registro do Sistema Agrícola Tradicional das Sempre Vivas, que foi protegida como patrimônio imaterial de Minas Gerais. A candidatura do Queijo Minas, do modo de fazer como bem material da Unesco, foi aceita no mês de fevereiro e nós tivemos a notícia da Unesco, que será avaliada em novembro do próximo ano, o lugar nós não sabemos ainda do mundo, mas temos uma expectativa muito grande que o queijo seja declarado patrimônio da humanidade, juntando-se aos outros quatro bens materiais, lembrando que vai ser o primeiro da cultura alimentar do Brasil a ser reconhecido pela Unesco. Pode passar? Afromineridade, então, nós temos 50 reinados e congadas cadastrados, de 263 municípios, 460 terreiros cadastrados em 183 municípios. chamam a atenção para a importância de cadastrar os terreiros. É muito fundamental que os recursos cheguem através do cadastro, porque vai evitar que os povos e comunidades tradicionais façam o projeto. E oficina no Quilombo de Araújos, o IEFA também, a instituição do grupo para a salvaguarda das culturas indígenas em Minas Gerais, por meio da Portaria 11 de 2023, que foi no dia 4 de maio de 2023. O inventário da cultura machacali, a elaboração do projeto, para viabilizar a captação, nós dependemos de recursos para fazer o inventário que a primeira cultura a ser protegida dentro da salvaguarda dos povos indígenas será a machacali. Projeto de georreferenciamento dos bens culturais acautelados, um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o tombamento do conjunto histórico e paisagístico industrial de mineração do Morro Velho, tem fase de acompanhamento do dossiê, fase final, caderno do patrimônio cultural, cemitério do Bonfim, foi feito. E também, no dia 5, eu já convido todo mundo para que nós colocaremos ao Conselho a avaliação da cozinha mineira, os moldes tradicionais da mandioca e do milho da cozinha mineira, que serão os primeiros bens, se assim o Conselho Estadual de Patrimônio Histórico decidir a ser protegido na cultura alimentar do Estado de Minas Gerais. O Vale do Jequitinhonha, nós estamos em estudos para a revalidação do título de patrimônio cultural. Cada 10 anos isso acontece, para a revalidação do título de patrimônio cultural do Estado, nós estamos em estudos. O artesanato do bairro do Jequitinhonha é protegido em dezembro de 2018, então, esse estudo está avançando. O registro também das flautas tradicionais do Jequitinhonha, que está finalizado. O ICMS Cultural repassou os municípios, 44 milhões de reais esse ano, e agora passamos para o turismo. Minas Gerais, pela primeira vez, isso foi um dado do IBGE e do Ministério do Turismo, pela primeira vez campeão no país no volume de atividades turísticas. Continuamos crescendo acima do PIB nacional, e a nossa variação mineira foi de 24,3. Em 2023, 13,2 pontos percentuais acima da média nacional de 11,1, a fonte é o Iaturo IBGE. E nós temos os investimentos também detalhados. Foram criados 5.644 postos de trabalho no setor turístico. E aí eu quero voltar na cultura, porque nós estamos também implantando o Observatório da Cultura para que nós possamos medir os resultados em emprego e renda do setor de cultura, que no Brasil nós ainda não temos isso em nenhum lugar. Temos um estudo feito pelo Itaú Cultural, lançado também pelo Ministério da Cultura esse ano, que nós pretendemos juntamente implementar em Minas Gerais, para que nós possamos medir, assim como temos o Observatório do Turismo, os recursos como estão sendo aplicados e o retorno na geração de emprego e renda. Ou seja, indicadores para a cultura é um problema grave que nós teremos que enfrentar. Então, esses são os empregos. O fluxo turístico, 2,3 milhões de pessoas circularam pelo Terminal Rodoviário de Belo Horizonte entre janeiro e abril, um aumento de 10,3. Os aeroportos, cerca de 2 milhões de passageiros, desembarcaram em Minas Gerais entre janeiro e abril de 2023, um aumento muito grande, também sendo recorde. Voos, nós inauguramos Bogotá, Colômbia, Pelavianca, Orlando, Miami, nos Estados Unidos, Buenos Aires deve ser inaugurado nos próximos dias, e hoje foi inaugurado o voo de... Sábado, desculpe, foi inaugurado o voo de Curaçal. A ideia é que a gente faça um hub do Caribe aqui em Belo Horizonte. É a primeira vez que tem um voo direto do Brasil para o Caribe. E decreto de redução do ICMS de combustível de aviação, e isso é a política que foi implementada, que está possibilitando a atração de voos. O acordo de cooperação entre a SECUT e a EMATER para a promoção do destino Minas, sobretudo pensando no turismo de experiência baseado na agricultura familiar, que é a grande matriz da nossa gastronomia. Foram gerados 6 milhões de novos negócios na WTA Latinoamérica, que nós fizemos em São Paulo. A oficialização da vinda do Vila Galé, o primeiro resort de bandeira internacional que aqui chega. E nós tivemos encontros setoriais, junto com as IGRs e todo o trade, 1.400 participantes da quarta edição do encontro de gestores de cultura e turismo de Minas Gerais no Palácio das Artes. Podemos passar para frente. Inserção de Minas Gerais no plano, o plano anual de 2024, 2027, do governo federal. Nós estamos trabalhando muito proximamente, muito próximo, seja da cultura ou no turismo, com o governo federal. e o PPAG, sobretudo, organizado das duas pastas e, sobretudo, a promoção turística de Belo Horizonte. Haja visto que, nesses dias, está aqui da Embratur, profissionais da Embratur e também influenciadores digitais de vários lugares do país e do mundo, fazendo um tour por Minas Gerais para crescermos ainda mais a marca Minas, o destino Minas Gerais de turismo, o destino de Minas Gerais como a terra de maior turismo cultural, visando consolidar o nosso segundo lugar. Se nós estamos em primeiro lugar na atração, no nível das atividades turísticas, nós somos o segundo destino mais atrativo, que mais recebe turistas hoje no país. Bom, essas são as considerações. Então, eu quero reforçar que a secretaria está à disposição para essa casa. Precisamos agora trabalhar conjuntamente, junto com os nossos conselhos, para a aprovação aqui, obviamente, com todos os trâmites, as escutas que são necessárias para o Descentro da Cultura, de forma que a gente possa ainda mais aproximarmos os recursos da cultura com os povos tradicionais, aproximar ainda mais dos municípios e fazer a meta que nós temos na secretaria, que é a geração de emprego e renda. E isso nós temos conseguido. Quero finalizar lembrando que, no ano de 2023, foram gerados 100 mil empregos nas duas áreas, cultura e turismo, no Estado de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Está indo aí? Está ok? É bom, eu quero registrar, então, a presença aqui também que chegaram o deputado Cristiano Xavier, deputada Leninha, nossa primeira vice-presidente, deputada Lohana, deputada professora Macaé Varisto, deputado grego da Fundação, deputado Leleco e deputado Marquinhos. Secretário, antes de passar para as indagações dos deputados, eu vou fazer algumas indagações minhas e gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre cada uma delas, depois eu vou passar para cada deputado por ordem de inscrição. Primeiramente, secretário, eu tenho algumas questões aqui. O senhor disse que o turismo, a cultura, a pessoa tem que vir conhecer, mas eu acredito que é gastronomia também, você não come um torresmo igual você come aqui em Belo Horizonte e em lugar nenhum, entendeu? Então, acho que a gastronomia também é uma cultura, é um atrativo. Eu, pelo menos, quando eu chego a algum lugar que eu vou fazer turismo, primeiro lugar que eu pergunto, já o motorista do táxi, onde é que almoça bem, onde é que janta bem aqui nessa cidade? Depois eu procuro outras informações turísticas, não é professor Pedro? Mas eu queria, secretário, fazer uma... Na nossa comissão de desenvolvimento econômico, eu sempre trabalhei muito a questão do turismo, turismo de negócios na Suíça para a nação, eu não vi nenhuma... Normalmente, você tocar na questão do turismo e negócio em Belo Horizonte. Nós temos um enorme potencial de atração de mais turismo de negócios, turismo de eventos em Belo Horizonte, no que diz a Congresso, a feiras, porque Belo Horizonte hoje tem um aeroporto, como você mesmo disse, tem um hub de várias cidades do Brasil, e nós temos espaço, nós temos o Minas Centro, nós temos o Expo Minas, nós temos espaços privados, nós temos a rede hoteleira subutilizada e nós temos uma posição geográfica privilegiada, nós estamos perto dos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, eu acho que o nosso estado, Belo Horizonte, explora pouco a questão de trazer para cá, de vender melhor Belo Horizonte para os grandes organizadores desse evento, desse turismo, de evento, de negócio. Essa é uma posição, uma opinião que eu tenho. Outra posição, outra questão, secretário, é a questão dos nossos produtos, cachaça, café e queijo. Sobre cachaça, nós estávamos falando aqui anteriormente de como a gente precisa melhorar a nossa cachaça, isso é cultura, isso é turismo, nós precisamos melhorar nos nossos anambiques, melhorar na nossa imagem, na nossa cachaça, porque cachaça significa turismo. Toda pessoa quer conhecer a nossa cachaça, todo dia eu estava dentro do avião indo para São Paulo, uma senhora estava com isopor lá, o comissário pediu para abrir o isopor, ela estava cheia de queijo, Minas dentro do isopor da senhora, ela estava levando o nosso queijo para São Paulo. Então, são produtos que a gente tem, que a Secretaria de Turismo e Cultura tem que cuidar com muito carinho e, principalmente, a nossa cachaça hoje, ela ficou atrás do café e do queijo, que já tem um posicionamento, um cuidado muito especial do Estado e nós precisamos, a gente já tem um projeto aqui, estamos fazendo audiência pública no dia 5 de julho, sobre discutir a questão de como nós podemos melhorar a nossa cachaça aqui, não é, Marquinhos? Como podemos melhorar a imagem da nossa cachaça no Brasil e no mundo. Quando eu falo, a tequila vende 200 milhões de cachaça e a cachaça é muito melhor que a tequila, como bebida. Então, alguém que está falando aqui é alguém que entende do ramo e nós vendemos 2 milhões de cachaça. e o senhor falou do turismo do interior, mas eu ainda acho que a Secretaria de Turismo e Cultura ainda precisa trabalhar muito ainda o nosso interior. Nós temos o Vale de Aquitinhonho, o Norte de Minas, que tem um potencial turístico maravilhoso. Eu acho que ainda a gente tem que investir muito nessas regiões. Nós temos também a região ali das águas, Caxambu, Lambari, enfim, temos também uma região rica em turismo, mas o Vale de Aquitinhonha, nós temos um potencial turístico maravilhoso lá que precisa ser explorado. E, por último, dois assuntos polêmicos, secretário, que é a questão do Mineirão. Nós sabemos o que um jogo atlético e cruzeiro traz para Belo Horizonte, que traz de renda para os hotéis, para os bares, para o boteco, para o restaurante, para as companhias de ônibus, de búzia. Vêm milhares de pessoas assistir aqui um cruzeiro atlético. Isso é renda, isso é turismo. Somente é torcedor do cruzeiro, não é, Marquinhos? Vêm muito mais cruzeirense do que atleticano assistir o cruzeiro atlético. Não é isso, professor Cleito? Com certeza. Mas é realmente um atrativo turístico as partidas de futebol no Mineirão. Mas também nós temos shows importantes do Mineirão que também atraem turismo. Eu já fui em shows, espetáculos, musicais em São Paulo, Nova Iorque também, nós temos a Broadway lá, que as pessoas vão lá para assistir shows, assistir shows, espetáculos, musicais, isso é importante. Mas São Paulo, daqui do lado, a gente vê. Ônibus parado na porta dos grandes musicais são realizados em São Paulo, peças teatrais, em que as pessoas vão fazer turismo, que também gera renda para os hotéis, que gera emprego e renda. Como é que nós temos que administrar essa questão do Minas Arena, que ela foi feita por futebol, que atrai, além de ser uma paixão nossa, principalmente pelo cruzeiro, mas como é que nós podemos administrar essa questão do futebol e também ter um espaço para se realizar show? Nós temos um Mineirinho hoje, que ele, até a última vez que eu fui lá, estava sucateado, acho que ele seria uma solução para o show. E, por último, uma pergunta também polêmica, a questão dos aeroportos, da nossa rede, da nossa sistema aeroportuário de Belo Horizonte, a questão do aeroporto de Confins, que foi, está sendo desativado, se a... Carlos Prato, desculpa, a questão do aeroporto de Carlos Prato está sendo desativado, se a nossa secretaria tem oposição, a posição do governo do Estado, se isso vai impactar na questão do turismo em nosso... Belo Horizonte, em nosso Estado. Porque o aeroporto também, o modal aéreo também, como todos os outros, é fator de geração de turismo em nosso Estado. Seria isso, secretário. Muito obrigado. Bom, a gastronomia realmente é o grande ativo. 27% das pessoas vêm a Minas Gerais para comer. Então, é um ativo cultural importantíssimo. E por isso que, no dia 5, a gente vai protegê-la com o patrimônio histórico de Minas Gerais, o queijo, o patrimônio histórico do mundo. Nós incluímos o Decentra Cultura, a gastronomia, a cozinha mineira como financiável pela lei de incentivo, para que a gente possa potencializar ainda mais. No entanto, a gastronomia mineira, ela precisa de capacitação. O fenômeno que aconteceu em Tiradentes, que é a cozinha mineira contemporânea, ela precisa de ganhar, assim como o café se elevou para um patamar, assim como outros alimentos, ela precisa de... Claro que a cozinha mineira contemporânea, a clássica, ela é importante, por isso que nós estamos protegendo, mas o turismo está muito vinculado também à cozinha mineira contemporânea. Então, fazer o fenômeno dos festivais de gastronomia por todo o estado de Menejais e formar os chefes para que, por exemplo, faça o primeiro prato, o segundo prato, dar valor agregado à nossa cozinha. Os grandes restaurantes já fizeram, ou seja, é preciso que isso tome conta de outras regiões, porque quem está ganhando dinheiro com a cozinha mineira são os grandes ainda, e, sobretudo, alguns lugares muito especializados, como algumas cidades no estado de Minas Gerais. Com relação à cachaça, é um projeto interessante que o senhor citou, realmente, assim como o queijo, o café também a gente vai fazer, como patrimônio histórico de Minas Gerais, o nosso café extremamente qualificado para trazer ele para o lugar da cultura, vinculando a cozinha mineira como uma tradição nossa, nós precisamos falar com a cachaça. Então, no que se refere à cultura, é preciso que nós tragamos esse produto cachaça para a cultura e também fazendo objeto de proteção e, obviamente, promovendo ainda mais a cachaça nas nossas lugares, nas nossas feiras. Minas Gerais é uma... O que tem de beleza em Minas Gerais é realmente a sua diversidade dos biomas. Todas as regiões possuem características muito claras. Outro dia, eu estava perguntando por que nós estamos em primeiro lugar nas atividades turísticas e não São Paulo ou não Rio de Janeiro. É devido à diversidade do nosso território que gera uma diversidade cultural e de experiência muito grande e o mundo hoje busca experiência. E aí, quando o senhor fala do Jequitinhonha, do norte de Minas, é uma região onde nós precisamos dotá-la de infraestrutura de estrada, aí nós estamos em conversa com a CEINFRA para que isso aconteça de forma organizada, porque é difícil chegar e vamos lembrar que a escondilheira dos Pinhaços, a única escondilheira do Brasil que é um ativo quase inexplorado e inclusive uma marca de Minas Gerais, porque são nossas montanhas, ela tem mais de 300 quilômetros de largura e vai até a Bahia, ela, em cima, no norte, ela é chamada de Serra Geral, ela é muito importante para a estruturação do turismo, assim como o artesanato para o Jequitinhonha, assim como a natureza para essas regiões, mas é preciso dotá-las de acesso. Há acessibilidade e uma necessidade de conversar com a CEINFRA e nós estamos buscando esse diálogo. Quanto ao Mineirão, a questão do Mineirão é o seguinte, deputado, me permita corrigi-lo, só uma observação, o futebol traz turistas, mas é incomparável a quantidade de turistas que os espetáculos estão trazendo. A briga é justamente essa, porque é o seguinte, nós temos 165 espetáculos no Mineirão, onde nós temos em média 70 mil pessoas, das quais 30% são turistas. Os hotéis de Belo Horizonte estão salvos pelos eventos que acontecem não só no Mineirão, mas sobretudo na região metropolitana. O futebol, ele atrai um turista, mas ele atrai um turista que vem da cidade no dia, come o tropeiro e volta. O turista que vem para o Mineirão, ele é um turista que vem pelo turismo cultural, sensacional, nesse final de semana fez com que a nossa rede hoteleira de média, que não está tão sucateada, porque está conseguindo chegar nos 60%, isso para um final de semana é muito bom. Temos hotéis em 100%, 90% em Belo Horizonte também. E a política de eventos que é feita em Belo Horizonte é que tem feito com que esses hotéis estejam lotados. Então, realmente, para o setor de eventos, uma catástrofe. o Mineirão agora, por exemplo, e eu entendo isso perfeitamente no que se refere ao futebol, ele é um campo de futebol, mas quando ele cancela agora os eventos que vão acontecer no campo, é uma catástrofe. Para o senhor ter uma ideia, a Simpla vende ingressos no Brasil inteiro, é a maior plataforma de venda de ingressos. No ano passado, ela vendeu o dobro de ingressos em Minas Gerais do que em São Paulo. Isso se deve aos eventos de 70, 60 mil pessoas que acontecem todo final de semana no Mineirão. O Festival Sarará, que vai acontecer no próximo final de semana, está correndo risco de não acontecer e já tem, segundo informações, mais de 20 mil ingressos de pessoas de fora de Minas Gerais. Então, são 60 jogos de futebol e 165 espetáculos da cultura, dos grandes shows acontecendo. E não só lá, mas aí o senhor tocou num assunto que eu achava que seria uma das soluções. O pessoal do Carnaval já pediu isso, que, por exemplo, o Carlos Prat, se não está com o Estado, porque se estivesse com o Estado, eu conversei lá no governo, nós transformaríamos ele num grande espaço de eventos, porque, imagine só, a beleza que seria um grande, uma grande pista de... pronta. E, outro dia, eu perguntei ao setor de eventos, sobretudo o Carnaval, e perguntei para eles, em quantos dias vocês fazem uma festa lá no Carlos Prat para 100 mil pessoas. Eu falava assim, em três dias, 100 mil pessoas, nada geraria tanto emprego e renda. E num mundo onde os negócios estão podendo ser feitos online, e isso eu não estou desvalorando o turismo de negócios, o turismo de negócios, ele está voltando, mas nós temos uma carência ainda em Belo Horizonte de espaços para os negócios, e os espaços que tem são extremamente caros, infelizmente, não são competitivos, seja no imposto local do ICSS, seja no próprio preço dos locais que nós temos disponíveis, os eventos culturais têm sido a grande salvação de Belo Horizonte. Isso começa desde o Carnaval, começa acontecendo, e uma saída também, agora, que eu acredito vai ser a Arena do Galo, que tem essa perspectiva de fazer eventos culturais muito grandes. Mas eu volto no Carlos Prats. Eles falaram, em três dias, nós fazemos eventos para 100 mil pessoas. E eu quero dizer que um evento, segundo estudo do Ministério do Turismo de 2016, um real investido num evento cultural gera 17 reais. Um real, 17 reais. Vocês imaginam o retorno que tem de geração de emprego e renda, e lá você ainda tem uma saída que pode ser construída fácil, via o anel rodoviário, seria... Por que a gente não chega em São Paulo ou Rio de Janeiro? Nós não temos o Jacarepaguá e nós não temos em São Paulo os parques que eles têm. Ali seria a saída. Eu tenho dito muito isso e oxalá se isso fosse feito. e o Mineirinho está concedido, vai vir para os eventos, agora está passando por reforma, também eu acredito que vai reforçar, mas a solução para os grandes eventos em Minas Gerais e na cidade de Belo Horizonte, que, aliás, está perdendo para a região metropolitana, é, e seria uma delas, o Carlos Pratos. Muito obrigado, secretário. se eu falei a rede hoteleira sucateada, se eu falei, eu quis dizer subutilizada. Então, desculpe aí, meus amigos da rede hoteleira da BH. Bom, a questão do turismo de evento, secretário, nós discutimos muito aqui, porque o turismo de evento não é só você ouvir uma palestra e você está fazendo o seu network, fazendo os seus contatos, mas, enfim, eu entendo perfeitamente que a cultura, os shows, realmente são importantes aqui para Minas Gerais, então, nós temos que, realmente, discutir essa questão de ter os shows e ter os jogos de futebol aqui em Minas Gerais e que bom que o senhor está procurando, como secretário de Estado, essa solução. Vou passar agora, secretário, a palavra para os deputados que estão aqui inscritos, em primeiro lugar, para o deputado do professor Cleito, que é o presidente da Comissão de Cultura. A assessoria aqui já me perguntou, os deputados, se nós vamos tocar a campainha aqui, que o prazo, dentro das regras aqui do Assembleia Fiscalista, é três minutos, eu já disse que não vamos ligar a campainha nenhuma, vamos deixar os deputados à vontade, só pedir que eles tenham fazer a pergunta dentro de um prazo razoável para que todos possam perguntar e o secretário ter o tempo de responder, um prazo razoável. Mas eu gostaria de saudar aqui, secretário, a sua equipe que está aqui te acompanhando, a Milena, que é a sua secretária de junta, a Roberta Queiroz, a sua assessora, o Igor, subsecretário de cultura, o Jefferson, presidente da Fundação Ouro Preto, a Kátia, diretor da Fundação Clóvis Salgado, Marília Palhares, presidente do EFA, e a ministra Rangel, chefe de gabinete. Está muito bem-vindo aqui, acompanhando o secretário. Muito bem, vou passar então a palavra para o professor Cleito, que é o presidente da Comissão de Cultura aqui da nossa casa. Obrigado, presidente, deputado Roberto Andrade. Antes, eu queria só saber, a gente tem algumas visitas ilustres aqui na Assembleia, estou vendo alguns meninos e meninas, são alunos de qual escola? Fernandinho está indo aí saber, sempre, sejam sempre bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. Uma honra ter vocês aqui, meninas e meninos, estou vendo que vocês estão fazendo um revezamento, mas cumprimentar aqui o deputado Roberto Andrade, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em nome dele, cumprimento os demais deputados. Na pessoa da deputada Luhana, que é vice-presidente da Comissão de Cultura, cumprimento as deputadas aqui, toda a equipe da Secult. Eu começo, Leandres, com uma pergunta sobre o turismo. e depois passo as perguntas para a cultura. Eu trago aqui uma preocupação não para a situação de Minas Gerais, deputado Roberto Andrade, para a situação do Brasil. Os números em relação ao turismo no Brasil, eles são assustadores quando a gente compara com o turismo em outros lugares. Por exemplo, citei isso lá em São Paulo e esse número me incomoda demais. A Catedral de Notre-Dame, antes de pegar fogo, ela recebia anualmente a visita de 6 milhões de turistas de fora da França. Depois que ela pegou fogo, ela recebe anualmente a visita de 8 milhões de turistas. no ano de 2022, que foi o ano de forte apelo de retomada do turismo, o Brasil recebeu 3 milhões de turistas vindo de fora. Ou seja, nós não temos turismo no país. Falar que o Brasil tem turismo é uma falácia dentro da nossa situação. E aí estou falando de países. como se encontra o diálogo da nossa secretaria com o Ministério do Turismo para que a gente possa mudar essa situação. E aí eu entendo que Minas Gerais tem um papel fundamental haja vista tudo o que foi apresentado aqui da nossa capacidade turística, seja do turismo de negócio, da questão das cidades históricas, também das enormes festas religiosas e afins. Mas, acima de tudo, o senhor sabe da minha relação com o Lago de Furnas, que eu acho que é um instrumento de potencialização do turismo mineiro, porque nós estamos falando do único lago do planeta onde você navega por três dias e três noites ininterruptamente. estamos falando de um lago que possui ali a questão dos cânions de Furnas, que representam aí uma das grandes riquezas da nossa capacidade turística. E aí, mais uma vez, entrando na pergunta já, mas também, mais uma vez, pedindo ao nosso EFA e pedindo à nossa Secretaria de Cultura e Turismo o empenho para que a gente possa concretizar o maior tombamento do mundo, que é o tombamento do Lago de Furnas, realizado aqui nessa Assembleia através da Emenda Constitucional 106, quais seriam aí os projetos para potencialização turística do nosso lago. Em relação à cultura, tenho três perguntas, secretário. A primeira delas é em relação à Lei Paulo Gustavo. Quais são as ações da Secult para sensibilizar os prefeitos mineiros para que cadastrem os planos de trabalho na plataforma para recebimento dos recursos da Lei Complementar da Lei Federal 195 de 2022? Deputados e deputadas, eu solicitei que a nossa consultoria fizesse aqui, deputado Boas, com levantamento de quais os municípios que ainda não fizeram cadastro da Lei Paulo Gustavo, Leónias. E vou colocar, deputado Carlos Henrique, no nosso grupo de deputados para que as consultorias possam fazer também esse trabalho de acionar os nossos prefeitos, os nossos secretários de cultura, porque são recursos volumosos. E aí, Igor, eu volto naquela fala daquela nossa audiência. ainda continua existindo no nosso interiorzão, sobretudo, o discurso de procuradores municipais falando, deputado delegado Cristiano, na cabeça dos prefeitos para eles não aderirem à Lei Paulo Gustavo, que vão ter problema depois com o Ministério Público. Então, a gente precisa, como Comissão de Cultura e como Secretaria, juntos, também com os deputados e as suas assessorias desconstruir essa falácia. Há uma desburocratização da Lei Paulo Gustavo que não havia na Lei Aldir Blanc 1 e esse entendimento precisa chegar. Então, vou compartilhar isso daqui a pouco com os deputados, agradecendo também a nossa brilhante consultoria aqui que já fez esse levantamento. Existe um planejamento, ainda dentro dessa questão da Paulo Gustavo, para a construção de uma equipe de apoio aos proponentes, de instituição de equipe de pareceristas e de busca ativa de possíveis beneficiários nos territórios que têm mais dificuldade de acesso aos recursos? A segunda pergunta relacionada à cultura. Na verdade, na hora que eu saí aqui, eu já recebi essa informação. Então, a pergunta, ela vem acompanhada de... como é que chama? De um spoiler, secretário. O que a minha pergunta seria se a Secult iria encaminhar aqui o substitutivo incorporando novos avanços na legislação de fomento para o Decentra, que é o decreto de fomento 14, aliás, 11.453, 23 de março de 2023. Nós já tivemos aqui agora a informação de que já chegou à casa. Esse substitutivo, o que ele traz? porque esse é um anseio de toda a área da cultura, principalmente aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de acesso a um recurso que eu entendo que esse projeto é revolucionário, porque vai promover descentralização e democratização para que aquele produtor de cultura lá do Vale do Bucuri, Marquinhos, do Vale do Jequitinhonha, possa ter acesso aos recursos. E a última pergunta é se a cultura representa 2,3% do PIB, isso nos incomoda, e eu tenho certeza que incomoda também toda a equipe aqui. Por que o orçamento do Estado continua sendo inferior a 0,5% para a área? Existe alguma medida em curso para corrigir essa distorção com a Secretaria de Planejamento? Vou repetir a pergunta que eu acho que ela é importante. Se a cultura representa 2,3% do PIB, por que o orçamento estadual continua sendo inferior a 0,5%? Existe algum aceno por parte da CEPLAG de corrigir essa distorção? Muito obrigado. Eram essas considerações. Presidente. Secretário, por favor. Obrigado, presidente. Professor Clayton, o substitutivo, ele traz três questões que, na avaliação nossa e do Conselho, são fundamentais. É que o comércio, visto que grande parte... A lei foi feita, eu já disse isso aqui, mas é bom frisar, ela foi feita para a indústria. Então, a alíquota, é uma alíquota de CMS que a indústria paga. Por isso que a concentração, 95%, em 35 municípios. Então, quando a gente coloca que o comércio pode se juntar, e, por exemplo, uma CDL, ou uma associação comercial, ou comércios que queiram se juntar aleatoriamente, eles podem fazer consórcios, aumentar a alíquota para que o recurso possa ser incentivado naquele lugar. Então, esse é um avanço que nós conseguimos, que eu acredito que vai ajudar muito para que o recurso chegue onde, por exemplo, cidades que não têm tanta indústria, que estão próximas de Belo Horizonte mesmo, por exemplo, uma cidade que o recurso não chega, Divinópolis, ou uma cidade, Capitólio, não chega, Varginha, não chega, nada, no Jequitinhonha, não chega, é no Norte, porque não tem indústria, e o comércio vai poder patrocinar. Outro fator é que a indústria em Belo Horizonte ou na região metropolitana vai, quando ela for investir no interior de Minas Gerais, onde não tem indústria, a alíquota de contrapartida pode ser reduzida até 0%, dependendo do município. Então, isso é outro avanço que vai fazer com que... E eu tenho uma conversa com a Vale, com essas grandes indústrias apoiadores, e falo, gente, nós temos que ir para o interior, mas eles têm um entendimento que o recurso deve ser colocado somente na área impactada. então fica acabando, concentrando. Eu falo da Vale porque ela tem 240 milhões de incentivos à cultura, só pela Lei Rouanet. A Gerdau tem 93 milhões de reais e só investe nas regiões ou nas cidades onde elas estão, acaba sendo um outro fator de concentrar. Então, que naquela vá para o interior, ela não pague contrapartida, que é contra... Ah, desculpa, que a contrapartida seja menor se ela for para o interior de Minas Gerais e maior, onde há mais concentração de riqueza. E também, ela traz, eu acho que o maior avanço, é que a cultura popular, e eu trabalho há muitos anos com a cultura, e eu realmente acho que nós estamos num momento histórico, vivemos um momento histórico no nosso país, onde, sabe, Leninha, é impossível querer que um congadeiro faça um projeto. É impossível querer que um mestre de terreiro faça um projeto. Eu estive com trezentos e tantos terreiros essa semana em Uberlândia, que eu nem imaginava que tinha tanto terreiro. Eles falaram assim, secretário, a gente não sabe nem cadastrar, quanto mais fazer um projeto. Então, acredito que o Decentro da Cultura, na medida que ele reconhece o mestre como detentor do saber, e o mestre que tem o seu congado, e que a gente consegue repassar recursos, abrir editais para o cadastramento, e repassar para os mestres, a gente vai ter um avanço muito grande. E a contrapartida, desculpe, e depois a prestação de contas, por exemplo, a festa do Rosário, ela mesma. Pode ser por vídeo, pode ser por outros mecanismos, obviamente que você tem que provar os gastos todos, mas longe, longe, muito longe da burocracia que é instituída hoje e a gente só muda por lei. Nós já tentamos, de toda forma, fazer sem mudar a lei, mas realmente é preciso de ter uns mecanismos, uns gatilhos para que facilite esse acesso. O orçamento é um problema crônico na cultura. Nós conversamos sim com a CEPLAG, pedimos mais orçamento. Muito obrigado pela pergunta, porque agora a nossa equipe está toda empenhada em fazer o PPAG e para que a gente faça uma projeção de mais orçamentos para a cultura. eu acredito que, a partir do Decentra Cultura, esses 145 milhões, 56 milhões serão captados e eu acho que aí é outro mecanismo que a gente pode fazer com que venha mais recursos para que possa descentralizar. Então, nós estamos nesse trabalho. E nós temos uma força-tarefa que já formou 168 municípios, nós já mandamos ofício, eu já fiz com que a nossa procuradoria desse palestra para os 1.200 gestores, tentando animá-los à facilidade que, ou seja, encorajá-los a receber os recursos. A gente tem feito lives, o Ministério da Cultura, com quem a gente tem uma parceria muito próxima nesse momento, tem feito lives, esteve aqui no auditório da CEMIG, nós tivemos mais de 250 gestores de todas as regiões, treinando eles para que ajudem também a desmistificar essa chegada de recursos e a Rede Minas fazendo campanha. Agora eu negociei com a comunicação lá que nós vamos fazer campanha nas rádios, mais de 400 rádios com áudios, para que os prefeitos realmente animem e façam as coisas. E, com relação ao turismo internacional, eu vou te dar um dado, professor Cleito, que em 2004, eu gosto de falar de 2004, porque foi quando foi feito o Plano Aquarela, que foi a primeira vez que se fez um planejamento de política de promoção de Minas Gerais, que é o Plano Aquarela, que foi retomado agora esse ano no governo. Nós tínhamos seis milhões de entrantes em 2004. Tivemos pico muito grande internacionais na Copa e nas Olimpíadas, fora isso, foram seis milhões. Em 2019, chegou a seis milhões. Então, agora, o Brasil, ele precisa de se tornar competitivo. e nós temos vários problemas para que isso não aconteça. O brasileiro, no exterior, tem mania de falar mal da sua terra, o brasileiro precisa de começar também uma sensibilização para que o brasileiro tenha amorização na terra e não faça uma propaganda ruim. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. O Rio de Janeiro faz uma propaganda péssima. Uma vez, eu estava no Rio de Janeiro em um hotel de manhã e eu estava trabalhando no turismo e de manhã era uma tragédia. Parecia que você ia sair de fora do hotel e você ia ser morto na porta porque a rede de televisão só fala da tragédia e esquece da beleza que há. E outra coisa que precisamos fazer quanto em política externa de turismo, eu acredito piamente nisso e o Ministério da Cultura nesse momento está caminhando com a Embratu para assinar um acordo de cooperação que é uma compreensão do fenômeno cultura, que é o grande atrativo. Eu vou em uma praia no Caribe, eu tenho praia em vários lugares, eu tenho lugares no mundo muito mais bonito, mais baratos, mais competitivos. Por que as pessoas vêm ao Brasil? É justamente pelo que nós somos. E a gente dissocia, por exemplo, sol e praia de outras, e tem mania de colocar o turismo como uma grande, vasta segmentação. E, por exemplo, esquecemos que a Praia de Ipanema foi quem inventou a bossa nova, que a Praia de Ipanema foi quem inventou o biquíni ou a cultura de praia mesmo. Então, as pessoas em E no Brasil para uma imersão cultural, porque as pessoas buscam experiência e a cultura é a única capaz de dar experiência a nenhum outro. E a gente dissocia cultura, ou seja, estar naquele lugar e sentir aquele lugar, que é a cultura que dá, que é a comida, que é o jeito de ser, que são as festas, as populares, a cultura na sua forma ampla, a gente dissocia isso e acha que a gente vai ser competitivo com só vendendo praia, só vendendo isso. Então, nesse momento, eu acho que há um entendimento, finalmente, de uma, de que, claro que não é uma competindo com a outra, uma maior do que a outra, mas que a cultura... Olha, Minas Gerais, secretário, o dia em que eu te mandei o plano da criatividade que o Conselho Estadual de Políticas Culturais fez, eu acho que a cultura em Minas Gerais, o nosso conselho, fez assim, um nó na cabeça do turismo quando ele pega o turismo e coloca como um fenômeno da cultura e não o contrário. Então, eu acho que, assim, esse entendimento, finalmente, ele está crescendo. A gente viaja para a Europa por um fenômeno cultural, a gente viaja para os lugares para entender daquilo, ou seja, eu não entendo como aqui você viaja para negócio, ok, mas você viaja para negócio porque você tem Belo Horizonte como foco, você tem a mineridade e o mercado central ou tudo o que isso representa de uma cozinha que é a melhor do país? E o Brasil tem atrativos profundamente arraigados na nossa cultura, que é a nossa diversidade cultural, a nossa liberdade de ser, mesmo com as mazelas que nós temos das diferenças sociais que nós temos, o racismo que nós temos no país estrutural, estruturante, mas nós temos uma cultura que faz com que a brasilidade, a forma de ser do brasileiro atraia pessoas para vir aqui conhecer a nossa terra, porque se a gente for competir nos ativos outros, nós temos lugares mais competitivos, mais bem estruturados, e quando você coloca a cultura, a comunidade como grande atrativo, você diz assim para a pessoa, olha, nós não somos tão bons, nós não temos resorts tão maravilhosos, mas nós temos gente. Então, eu acho que isso tem que mudar no Brasil para que a gente possa ficar mais competitivo e, sobretudo, a gente se tornar mais atrativo. E, claro, vender o Brasil e que melhore a imagem do Brasil que realmente não está boa, sobretudo nos últimos tempos. Então, outra coisa, o tombamento lá de Furnas, deputado, presidente, eu vou pedir ao IEFA que faça um estudo de um orçamento claro de quanto vai ficar isso, para que a gente possa buscar os recursos, vamos buscar a parceria com a FMG, que eu já conversei com eles, eles têm o geoprocessamento, para que a gente possa iniciar esse projeto e terminá-lo até aí uns dois anos. E, Marília, eu peço a você que faça esse orçamento, inclusive, o senhor já disse que está disposto a nos ajudar, mas a gente precisa ter o parâmetro do orçamento para a gente onde vai caminhar. E fica aqui o compromisso da secretaria de tocar esse projeto. Muito obrigado, secretário. Registro aqui a presença do deputado Zé Laviola, deputado Carlos Henrique, líder da maioria, deputado Castro Soares, líder do bloco, Minas em frente. Seguindo, depois você vai ter direito a falar... Não, senhor. Depois você vai ter direito... Deixa os outros colegas falarem, viu, deputado? Nós vamos dar a palavra agora para o deputado Bosco, que é o próximo inscrito aqui. Depois você vai... Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Roberto Andrade, que preside essa sessão da Assembleia Fiscaliza, e também através do nosso presidente da Comissão de Cultura, cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes, fazer uma saudação especial ao nosso secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e cumprimentar também a Milena Pedrosa, nossa subsecretária de Turismo, o Igor, nosso subsecretário de Cultura, e, através de vocês, cumprimentar todos que fazem parte desta importante secretaria do nosso Estado e sempre presente a essa casa, sobretudo para trazer aqui informações junto ao nosso secretário Leônidas das ações, dos trabalhos, que estão sendo realizados através dessa importante secretaria. Secretário Leônidas, não é para nós nenhuma surpresa sempre quando a presença do senhor nessa casa trazendo aqui informações propositivas. Eu que estou aqui já no quarto mandato consecutivo, graças a Deus e graças ao meu povo mineiro, como deputado estadual, e sempre acompanhando de perto as ações, os avanços da cultura e do turismo em Minas Gerais. eu não tenho dúvida, não tenho dúvida em afirmar aqui que Minas Gerais está dando um salto muito grande nos últimos anos com relação à questão da cultura e do turismo. Não é, Macaia? Eu acredito que a pandemia assolou de fato o setor da cultura e do turismo, que foi um dos segmentos, foram um dos segmentos que mais foram afetados e foram os últimos segmentos a voltar, vamos dizer assim, à normalidade, mas esses segmentos da cultura e do turismo voltaram, mas com tanta força, mas com tanta força, que é de causar assim uma satisfação enorme da gente ver o que está acontecendo hoje aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana e também no interior. Estive agora, nesse último final de semana, percorrendo diversos municípios, no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, no Noroeste Mineiro, e foi superinteressante ver as festas juninas acontecendo em todas as cidades, na festa de São João, de São João Batista, e o envolvimento da sociedade de uma forma, assim, bastante satisfatória. Então, secretário, de fato, Minas Gerais está em um caminho muito propositivo, muito importante na questão do turismo e também na questão da cultura. Eu achei interessante... Professor Cleito. Professor Cleito, eu achei interessante a indagação do senhor com relação à questão da lei Paulo Gustavo. São 378,20 milhões de recursos através dessa lei para atender os 853 municípios de Minas Gerais. É um recurso extremamente importante. E, no sábado, eu tive a oportunidade de receber, secretário, um vídeo do nosso governador Romeu Zema, ele mesmo, governador, fazendo um apelo aos municípios, aos gestores dos municípios, para que os municípios que ainda não se inscreveram possam se inscrever. E fiquei, de certa forma, preocupado e assustado, caro deputado Tramonte, com a quantidade de municípios que ainda não se inscreveram. São mais de 400 municípios que ainda não se inscreveram. Mais de 400. A primeira preocupação que eu tive, eu te confesso, que foi ligar no meu município, em Araxá, para saber se eles já haviam inscrito. E, para a minha tranquilidade, Araxá já se inscreveu. E aí eu peguei, secretário Leônidas, isso lá ainda em João Pinheiro, numa parada para o almoço, e eu comecei a disparar o ouvido do governador, que ficou maravilhoso. E eu tenho certeza que o senhor, que deu essa dica para o governador para que ele fizesse esse vídeo. Então, eu passei, a partir desse momento, encaminhar esse vídeo do governador para todos os prefeitos. E a manifestação dos prefeitos foi bastante satisfatória em poder assistir o vídeo do governador e todos eles já dando uma resposta positiva. Olha, muito obrigado. Vou cobrar dos nossos gestores a inscrição. Então, é um trabalho que nós devemos... Caro presidente Roberto, o senhor que está presidindo essa sessão, eu gostaria até aqui de fazer uma sugestão. Até que não tem muitas perguntas aqui a fazer ao secretário, até porque a gente procura acompanhar ao máximo de perto as ações das secretarias, da secretaria que congrega esses dois segmentos tão importantes, repito, a cultura e o turismo. Então, a gente já tem notícia e informações da grande maioria dos programas que estão sendo hoje executados pela secretaria. Mas eu queria aqui fazer uma proposição. Nós temos uma TV Assembleia que hoje chega em mais de 400 municípios mineiros e que tem um trabalho muito próximo às câmaras municipais. Então, gostaria de fazer uma proposição nesta Assembleia Fiscaliza, presidente, em nome de todas as comissões que compõem aqui esta sessão, para que a Assembleia possa participar efetivamente, sobretudo, utilizando a TV Assembleia na divulgação, na conscientização da importância de todos os municípios mineiros estarem aderindo ao projeto de lei Paulo Gustavo. Então, fica aí essa sugestão. Nós podemos ter uma programação especial através da TV Assembleia, para que realmente, Lohana, a gente possa estar chegando a todos os municípios e contribuindo com a Secretaria de Cultura e Turismo, contribuindo com o governo e, sobretudo, contribuindo com as pessoas desse Estado que faz acontecer a questão da cultura em Minas Gerais. São diversos grupos, uma diversificação enorme da cultura. E o secretário disse muito bem, a gente já debateu isso em outros momentos aqui, quem faz a cultura acontecer lá nos mais distantes municípios do nosso Estado, muitas das vezes não tem o conhecimento para poder elaborar um projeto, para poder participarem de um edital. e o Decentra Minas vem para isso, para desbrocratizar, para facilitar o acesso. Isso vai ser de uma grande importância. Achei bom aqui, secretário, a notícia do senhor também, não só do desarquivamento, o Decentra Minas, mas também do aprimoramento que houve por parte do governo. Nós iniciamos a discussão aqui na gestão passada, mas depois houve essa necessidade do aprimoramento desse projeto, por isso ele foi arquivado, ou seja, retornou ao governo do Estado para que realmente houvesse esse avanço, e esse avanço está acontecendo. Então, é dessa forma que nós vamos continuarmos caminhando em frente, valorizando a nossa cultura, valorizando o nosso turismo. É muito bom, subsecretária Milena, andar por essa Minas Gerais e estarmos, secretário, com dificuldade de conseguir vagas em hotéis. Não só nos grandes hotéis famosos, não, nos pequenos hotéis, nas pousadas. Se a gente sai daqui para o interior, sem fazer um planejamento, a programação, pode ter certeza que vai chegar, vai dar comburro na água, que não vai conseguir vaga, não está tendo vaga. Isso é bom, isso é uma sinalização muito boa. Isso é muito importante. Então, outra questão também, os voos, secretário, que estão sendo agora... Os voos que estão sendo ofertados agora pela Azul, pela uma negociação também superimportante do governo do Estado. Houve aí recentemente uma negociação com a Azul, onde o Estado está oferecendo aí incentivo fiscal à empresa para que ela realmente possa estar mais presente em Minas Gerais, sobretudo no interior de Minas. E a notícia boa, secretário, é que os voos regionais que estão voltando agora ou que estão sendo implantados nos municípios regionais, nas diferentes regiões, estão superlotados. Hoje mesmo tinha que sair de Araxá por volta das 4h30 da manhã para poder estar aqui. Tive que vir de cá, porque não consegui vaga no voo que foi retornado para Araxá pela Azul. Então, isso é um sinal, uma sinalização muito boa. Eu queria só fazer essas colocações, secretário. Acho muito interessante também, foi colocado aqui, a gente acaba falando depois, e muitas coisas que a gente teria até para pautadas aqui, acabam sendo contempladas. Essa relação, secretário, com relação ao Ministério da Cultura, isso é extremamente importante para Minas Gerais, para que realmente nós tenhamos uma participação mais efetiva do governo federal, porque lá sim concentra o maior número de recursos para poder estar chegando aqui na ponta também, para que não fiquem e sejam destinados somente para o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa relação de Minas com o governo federal é extremamente importante para a gente voltar a inserir Minas Gerais com prioridade também nos programas, nos projetos do governo federal, tanto de incentivo à questão do turismo e da cultura. Mas são essas colocações. Mas fica aqui, o presidente Roberto, essa sugestão, que a Assembleia Legislativa é exemplo do que nós fizemos da lei Aldir Blanc. Nós tivemos aqui uma audiência que foi bastante propositiva, tivemos representantes de todos os segmentos do Estado e a Assembleia entrou em uma parceria muito interessante com a secretaria, com a Secult, e nós tivemos resultados importantes. Então, fica essa sugestão para que seja da mesma forma também através da lei Paulo Gustavo. Muito obrigado, deputado. Rosco, vou passar a palavra para o secretário. vou saudar ao deputado Mauro Tramonde, que acabou de chegar, deputada Lohana, que eu ainda não tinha saudado, a deputada Leninha saiu também, deputada Macaé, o deputado delegado Cristiano, que já veio aqui também. Está aqui, Cristiano. O deputado Zalaviola, o deputado Marquinhos Lemos, o deputado Carlos Henrique, o deputado grego da Fundação, o deputado Leleco Pimentel. E eu recebi um relatório agora que a Milena mandou a posicionamento da lei Paulo Gustavo, 289 municípios. Na sexta-feira, estava 210. Então, no final de semana, o povo trabalhou. Mas não podemos esmorecer e temos 56 em elaboração. Ainda é pouco. Nós estamos aqui há 15 dias. Eu acredito que a gente vai... Nós vamos chegar lá, deputado Bosco. E eu quero fazer só uma... Lembrar um assunto que eu não falei também das indagações do deputado professor Cleito, é que a Embratur esteve e está, nesse momento, num acordo nosso com eles, de divulgação do destino Minas Gerais, que ela divulga para fora do Brasil, no que se refere à gastronomia. Eles estão em Belo Horizonte o final de semana, agora foram para Tiradentes, depois para Ouro Preto, nos restaurantes. Então, a gente está em parceria com a Embratur, no que se refere ao turismo internacional. Deputado Bosco, muito obrigado pelas palavras e conto muito com o senhor aí na cultura e no turismo, sobretudo para a lei, para aprimorar, e eu acho que vocês vão ter um papel tão fundamental para ouvir, para aprimorar essa lei de centro à cultura e que ela realmente tenha muita efetividade para que o recurso chegue ainda mais em todos os lugares. E também dizer para vocês que hoje o turismo de negócio está há 17 meses, em primeiro lugar, é a cidade de Uberlândia, que é um fenômeno por conta do agronegócio. Muito obrigado, secretário. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Lohana. Bom, primeiro a gente está aqui que chegou aqui o nosso presidente, que é uma das comissões que desse Assembleia Fiscalismo, o deputado Mauro Tramontes, que é presidente da Comissão de Turismo e Gersonano. Lohana, por favor. Obrigada, presidente. Boa tarde, secretário. Secretário, eu e a deputada Macaé, acho que se outros deputados do nosso bloco fizerem perguntas, nós pretendemos ser muito objetivos nas nossas perguntas, mas, primeiro, eu acho que é importante a gente falar sobre a mudança do país. Fiquei muito satisfeita por ouvir o senhor falar sobre a proximidade que a Secretaria de Estado de Cultura tem tido com o Ministério da Cultura. Importante dizer que a retomada do MINK não é algo eventual, algo ocasional, é uma conquista do governo Lula, o governo que nós apoiamos e que o governador Romeu Zema não apoiou. Então, hoje, a Secretaria de Estado de Cultura tem mais condições de trabalhar, tem mais dinheiro para trabalhar, vai ter mais entrega para fazer graças a um movimento do governo Lula. Também é importante dizer que a gente tem entregas importantes com a lei Paulo Gustavo, que o Partido Novo votou contra quando estava no Congresso, assim como a lei Aldir Blanc, que o partido do governador que terá entregas importantes para fazer graças à derrubada desses vetos. Essa fala não é de forma alguma revanchista ou do ponto de vista de enfrentamento, mas porque eu considero que memória é importante. Memória é importante para que a gente saiba que as coisas não surgem da terra do nada, elas têm um motivo de ser e essas conquistas não foram entregues, talvez, por uma entidade divina para a gente, mas elas foram fruto de muita luta, articulação política, briga e, graças a Deus, nós vencemos e a gente vai ter todas essas entregas para serem feitas. Então, dito isso, considerando que memória importa, eu gostaria de perguntar, por favor, como que... E eu peguei a sua apresentação no meio, então, se o senhor tiver apresentado, eu já peço desculpas de antemão. Eu gostaria de saber como está o cronograma das ações da lei Paulo Gustavo, se já tem um calendário, porque as pessoas, especialmente quem está no interior, estão com muita ansiedade por esse calendário. como é que vai ser a previsão de data de abertura dos editais, primeira etapa, como que vai ser tudo isso. Também gostaria de saber se vocês já sabem em qual plataforma vão ser feitas as inscrições da lei Paulo Gustavo. A gente ouviu por parte de alguns fazedores de cultura que, se for numa plataforma, dá problema, se for na outra, melhor. Então, eu gostaria de saber se vocês já têm isso levantado. Também queria saber como vai ser composta a comissão de seleção dos projetos. Isso é uma questão importante para a gente, para que a gente possa saber qual voz vai ser mais ouvida, como vai ser o peso dos setores nessa comissão. Então, a terceira pergunta é sobre como vai ser composta a comissão. Eu também gostaria de saber se o... Agora, especificamente, sobre o audiovisual, nesses primeiros seis meses de governo, eu não estava como deputada no mandato anterior, então, eu posso falar mais especificamente de agora. Nós não vimos nenhuma ação do governo do Estado, da Secretaria de Cultura, para o audiovisual, apesar de a gente saber que o audiovisual, dentro da cultura, é um dos que mais gera emprego, mais gera renda, então, é algo que a gente não entende. Eu gostaria de saber se existe alguma previsão para esse ano ou para aquilo que vocês pretendem para o ano que vem, de investimentos específicos para o audiovisual, e chamo a atenção especialmente para o Prodan, porque o Prodan está parado praticamente desde 2018. em 2020 houve uma pequena movimentação, a gente entende que o período pandêmico dificultou o investimento no setor, mas até agora a gente não teve nenhuma movimentação do Prodan, e isso interessa muito para um setor que contribui tanto, inclusive com o Fundo Estadual de Cultura, e com os repasses que a gente tem para trazer depois para a sociedade. E eu gostaria de saber também, a última pergunta, é, depois da reforma administrativa, quem que responde pelo audiovisual no nosso Estado? Porque nós tínhamos a diretoria do audiovisual e depois da reforma administrativa é importante saber a quem que os produtores, que todos envolvidos com o cinema mineiro devem se reportar, já que nós não temos mais, eu não vi a redação final ainda, mas se não me engano, nós não temos mais a diretoria do audiovisual na Secult. Então, com quem que essas pessoas podem se reportar e tratar sobre os problemas delas dentro da pasta? Então, só para fechar as perguntas, como que está o cronograma e o calendário? Qual que vai ser a plataforma de inscrição? Como vai ser composta a comissão de seleção dos projetos? E quais são os planos da sua secretaria para o audiovisual, mais especificamente para o PRODAM? Obrigada. Obrigado. Nós fizemos o plano e, assim que o recurso ser depositado, nós vamos abrir os editais. O Conselho Estadual de Políticas Culturais, nós montamos uma comissão dentro dele e ele que está, vai definir quem vai participar da comissão, a Secult, a minha instrução enquanto secretário, é não interferir no processo que o Conselho decidir. se ela vai ser, vou te lembrar, Lohana, na lei Aldeblanc, por exemplo, ela não foi paritária, foram muito mais pessoas da sociedade civil do que pessoas da secretaria. Então, assim, e eu acredito que vai caminhar por esse mesmo caminho, maior a participação, assim como a definição dos recursos será feita por eles de acordo com cada área, tirando o audiovisual, que tem um recurso específico para o audiovisual. Então, essa comissão do Conselho, talvez seria bom depois até conversar aqui a comissão de cultura com ela para estabelecer os fluxos, as diretrizes, eu acredito que é muito bom juntamente com a secretaria para construirmos juntos isso. No entanto, o cronograma é muito básico. Nesse momento, nós estamos formando e capacitando juntamente com o Ministério da Cultura e sensibilizando as pessoas. Então, nós estamos no mutirão viajando pelas cidades todas com a rede de gestores que nós temos mais de 700 secretários junto com a gente para que façam os planos de ação. Segundo momento, o recurso já chegou em vários municípios, são sete dias o recurso chega. Para nós, está chegando, a gente vai abrir os editais e a plataforma, segundo o assunto. Igor, o que você fala da plataforma? Decidiu a plataforma porque nós temos a nossa plataforma que é a que é a lei de incentivo e a lei do FEC, que a gente usa sempre essa plataforma e ela é organizada para cada edital específico e, no caso da lei Paulo Gustavo, ela não tem a rigidez que nós temos nas outras, nas outras, na nossa lei de incentivo. Então, a gente adapta para abrir o edital de acordo com as coisas. Mas a ideia e os recursos chegam, a gente elabora os editais e a gente manda para o jurídico para liberar os editais e a ideia é que a gente faça o mais rápido possível assim que o recurso chegar. Mas, nesse momento, nós estamos simplesmente focados na sensibilização dos municípios e na campanha junto à Rede Minas. nós temos agora a questão do audiovisual, ela paralisou no governo de Minas. Eu não consegui, falo isso com muita clareza, retomar uma política de fomento ao audiovisual grande, que possibilitasse, por exemplo, longas metragens, não consegui, não consegui reativar o Prodan. Tenho conversado sempre com o governo, mas não consegui. Então, assim, acho que a gente... Não, estou te falando que eu converso e não consegui, estou sendo claro com você. Nós não temos recurso no fundo de audiovisual hoje. O recurso que nós temos é da nossa lei de incentivo e do Fundo Estadual de Cultura, que nós abrimos, por exemplo, edital de 2,5 milhões, que é muito pouco para o setor, editais pequenininhos, mas nós não temos condições de fazer uma longa metragem. A nossa aposta, Secult, visto que não conseguimos estabelecer o fundo, e isso estou dizendo que não conseguimos mesmo, não conseguimos estabelecer o fundo com muita clareza. Agora é com a lei, Paulo Gustavo, para o audiovisual que a gente abre os editais para a lei, que vai aí 100 milhões, salvo engano, para o audiovisual. E hoje o audiovisual está na Rede Minas desde 2021. Tem uma diretoria que ainda existe na Rede Minas, diretoria do audiovisual, está no Estatuto da Rede Minas, que ela cuida do audiovisual, ela que faz os editais em parceria com a secretaria, e ela tem, por exemplo, há mais de 150 cidades, já chegou a Film Commission, ela tem feito capacitação e formação, juntamente com a subsecretaria de cultura, mas hoje está lá. No entanto, a comissão de cultura, aqui na reforma administrativa, aprovou a volta de uma assessoria do audiovisual que já tinha. Uma assessoria do audiovisual, ela vai poder nos ajudar, obviamente, e nós vamos regulamentar e vamos nomear a pessoa. Dentro da Secult, audiovisual dentro da Secult, e eu pedi que o próprio setor indique a pessoa, e isso vai acontecer em uma reunião que a Rede Minas vai fazer agora, proximamente, juntamente, na retomada da Câmara do Audiovisual da Fieng, que foi uma negociação que fiz da Fieng a pedido do setor, a Câmara vai ser retomada, e eu falei que eles podem indicar quem vai trabalhar na Secult nessa assessoria do audiovisual. Também foi uma coisa que nós decidimos. Acho que respondi tudo. muito obrigado, secretário. Eu vou passar a palavra agora para o presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo. Depois, esse deputado gostaria de fazer uso da palavra no final, a gente vai retomar a palavra. Então, o deputado Mauro Tramonte, que é o presidente da comissão aqui também, que recepciona aqui. Presidente Roberto, demais senhoras e senhores deputados que se encontram aqui nesse recinto. Nobre deputado, Bosco, Robertinho, meu querido grego, Macaé, Laviola, todos os outros que estão aqui, senhores servidores, senhoras e senhores, Leônidas, nosso secretário, Milena, obrigado, Igor, grande abraço, obrigado pela presença. Pois é, quanto à lei Paulo Gustavo, secretário, nós tivemos uma reunião na Comissão de Turismo e Gastronomia, pouco tempo atrás, e nós solicitamos naquela oportunidade o apoio da OAB para auxiliar os municípios em seus projetos. Do mesmo jeito, nós aí vamos solicitar também que o Conselho de Contabilidade entre nessas discussões. eu acredito que nós temos que chamar esses órgãos para cá, porque a dificuldade que as prefeituras têm, que a Secretaria de Turismo tem nas cidades, é muito grande, o Bosco, é muito grande, é um negócio impressionante, eles estão contratando empresas muitas vezes, segundo eu ouvi dizer, para poder auxiliar. Entendeu? Enquanto nós temos uma OAB que pode auxiliar a gente, nós temos o Conselho de Contabilidade que pode também auxiliar, eu tenho certeza que dentro desses órgãos nós temos aqueles apoios técnicos que podem ajudar em cada cidade. Então nós já fizemos o requerimento para a OAB e vamos fazer também, trazer o envolvimento do Conselho de Contabilidade que possa ajudar. Eu gostaria de saber, secretário, quais as iniciativas da Secult para o incentivo para a qualificação na recepção turística do município? Nós precisamos incentivar a infraestrutura, a qualificação de agentes do município para receber os nossos turistas, porque isso é muito importante. A gente vai chamar os turistas para vir para Minas Gerais, para uma cidade que seja média, pequeno porte, mas nós temos que capacitar essas pessoas. Então, essa é a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse, por gentileza. O deputado Mauro Tramonte estava anotando aqui, porque esse, agora em meados do mês de julho, nós vamos, nós estamos esse semestre planejando os próximos 18 meses, nós vamos lançar um pacote de medidas, tanto para a cultura como para o turismo. E, por exemplo, na qualificação, a gente quer formar 30 mil camareiras até dezembro do ano que vem, junto com o projeto das políticas sociais, que é o Trilhas de Futuro, Trilhas de Sucesso, desculpa, não é, gente? Eu sempre... Trilhas de Sucesso? Não, agora você me confundiu. Não, é Trilhas... Já me desculpa, mas é porque eu sempre faço alguma confusão. Trilhas de Futuro. Trilhas de Futuro. 30 mil camareiros no Trilhas de Futuro, nós vamos... Idiomas, vamos capacitar agentes turistas receptivos, que são os guias turísticos. Então, tem uma série de formação num projeto que se chama Minas Forma, Minas Transforma. Sobretudo, deputado Maltramonte, porque a pandemia trouxe uma migração dos profissionais da cadeia produtiva do turismo para outras áreas e hoje nós temos uma total ausência, por exemplo, de serviços nos hotéis. Então, esse curso vai ser em todo o estado de Minas Gerais e também garçons, que já soma, já tem, mas a gente vai ampliar, mas, sobretudo, aquele do receptivo e da infraestrutura, porque, pasme, o que mais falta hoje realmente são os serviços hoteleiros. sobretudo, camaredas. Ok. Secretário, lembrando aqui que nós temos um projeto que está correndo nessa casa, inclusive eu peço essa oportunidade que todos possam apoiar esse projeto, que é o PL 3037-2021, que determina que 10% dos recursos arrecadados com novas permissões e concessões do estado sejam destinadas para investimento na infraestrutura do turismo do nosso estado. eu já estou acompanhando que esse projeto se encontra em comissão e eu aproveito aqui para pedir o apoio de todos os senhores deputados, porque nós estamos perdendo tempo. Quantas concessões já foram concedidas em Minas Gerais e essas concessões, cada concessão aprovando esse projeto, nós vamos ter 10% do recurso da arrecadação com essas novas permissões para ser destinado justamente ao turismo do nosso estado. então eu peço o apoio de todos os deputados assim que entrar em votação. Lembrando da PEC e da Furnas também, e nós somos o vice-presidente dessa comissão na época, e é muito importante que Furnas realmente seja aí tombada, que é o que nós precisamos. Sr. secretário, muito obrigado. Eu vou, como eu estou assumindo no lugar do Roberto que ele pediu, que ele deu uma ausentada, eu vou passar a palavra agora para o deputado Grego da Fundação. Pois não, Grego? Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Leônidas, adjunta Milena Pedrosa, demais participantes da secretaria, colegas deputados, Macaé, Cristiano, Bosco, nosso primeiro secretário, Arantes, aos demais presentes conosco, peço desculpa por estar de costas para vocês. Primeiramente, eu me sinto no dever de parabenizar a atual gestão da Secult e reconhecer e reconhecer os avanços que estamos tendo em âmbito estadual e também reconhecimento além fronteiras do nosso Estado. Programas importantes já estão em andamento. O Decentra Cultura Minas é de extrema necessidade, eu que já estive à frente do Poder Executivo de uma cidade da Zona da Mata, Muriaé, e realmente é muito dificultoso, sobretudo para os municípios de pequeno porte, que é a maioria dos municípios de Minas Gerais, toda a questão do saber da elaboração de projetos, participação, encapitação de recursos e esse projeto e esse programa ele vem de encontro a fazer que os quase 197 milhões da lei Paulo Gustavo possam chegar nas extremidades, nos rincões, nos sertões do nosso Estado. Senão a gente acaba no círculo vicioso de investimento só nas grandes cidades, não são nem cidades polo, são mega cidades. E eu acredito muito na equipe liderada pelo Leônidas, para destravar esse emaranhado e dar condições para a gente fomentar de maneira muito democrática a cultura e o investimento em Minas. O programa também Minas Forma e Minas Transforma, que está por entrar em fase de execução a partir do ano que vem, que é um programa de capacitação, fortalecimento e expansão de competências profissionais da cadeia produtiva é de extrema importância na geração de empregos, capacitação de mão de obras. Eu sei que é desafiador, mas vocês foram escolhidos a dedo porque vocês têm competência para tal. e enquanto membro também efetivo da comissão de turismo, eu faço coro e coloco à disposição nessa casa para que com os demais pares a gente possa somar forças para juntos avançarmos porque o nosso Estado é rico na sua diversidade de gente, é rico na sua diversidade cultural, é rico na sua diversidade de sotaque, de culinária, enfim. E Leônidas tem nome de origem grega também, não é à toa, porque tem muitos desafios e essa capacidade de liderança e eu me sinto muito feliz. Quero cumprimentar de maneira muito respeitosa a Flávia Neves, que, enquanto eu fui prefeito em Muriaé, esteve à frente da Fundarte, que é a Fundação de Arte e Cultura da nossa cidade. Também cumprimentar o grupo folclórico do bairro Santa Terezinha em Muriaé, liderado pela Shirley, que tem uma paixão muito grande pelo trabalho desenvolvido e que tem uma responsabilidade social para com jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, esse olhar torna Minas Gerais cada vez mais, como dito aqui, um polo e um destino que tende a crescer no campo do turismo. Obrigado pelas explanações, parabéns pelo trabalho, contem com essa casa, porque nós temos muito o que fazer nesse segundo mandato do governador Romeu Zema. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, deputado Grego. Deputado Leônidas, não, deputado secretário Leônidas, quem sabe você seja um deputado um dia. Vamos lá. Você solicitou aqui a informação sobre a sinalização turística das concessões. já tem aqui, segundo a informação, já foi aprovado o substitutivo de uma casa, o substitutivo justamente disso, determinando justamente a infraestrutura que engloba a sinalização. Então, já está o substitutivo. E o relator é justamente o nosso deputado Roberto Andrade. para encaminhar tudo direitinho. Emocionou? Emocionou. Bom, deixa eu destacar também aqui a presença do pessoal do IEFA, Fundação Cláudio Salgado. Muito obrigado. Passar a palavra agora para a deputada Macaê Varisto. Boa tarde. Cumprimentar os deputados, cumprimentar o secretário Leônidas e vamos às perguntas aqui. Bom, primeiro, é sempre bom destacar que Minas Gerais foi o Estado que recebeu a segunda maior reserva de recursos da lei Paulo Gustavo. ao todo 378,2 milhões contra todos que queriam o obscurantismo. A cultura venceu e a gente segue aqui firme. Mas, para que efetivamente esses recursos cheguem na mão dos fazedores de cultura, para que objetivamente esses recursos deixem a nossa Minas Gerais mais plena do que a gente sabe fazer muito bem, é preciso a gente se preocupar um pouco com os ritos. Então, minha pergunta vai um tanto nesse sentido. Uma preocupação muito grande, principalmente, eu vou dizer assim, com o lado mais frágil dessa cadeia produtiva, que são os mestres fazedores de cultura. Eu vou falar aqui das nossas guardas de reinado, de congado, eu vou falar aqui dos nossos mestres de capoeira, quero falar dos artistas da dança afro, quero falar de cineastas negros, quero dizer do que é a história mesmo, quando a gente pensa de centralização de recursos para a cultura que muito pouco alcança as nossas comunidades tradicionais, as populações indígenas. E a gente sabe que, para isso ser efetivo, precisa, sim, de uma assessoria. Então, a minha primeira pergunta é nesse sentido. Quantos servidores terá a equipe da Secult para a operacionalização da execução da lei Paulo Gustavo? Porque a gente sabe que é um recurso muito maior do que, normalmente, em situações regulares, a Secretaria de Cultura faz a gestão. Então, essa é uma preocupação. Qual é o plano de ação para a execução dos 181 milhões repassados pelo Ministério da Cultura? Qual é o plano de mídia que a Secretaria propôs para fazer com que, efetivamente, os municípios tenham conhecimento da lei, de quais são os caminhos para que eles consigam operacionalizar? Uma outra preocupação diz respeito à participação da sociedade civil. É importante a gente reafirmar a necessidade de participação da sociedade civil, seja para efeito dos conselhos, mas a produção dos editais também é uma questão muito importante da gente garantir a presença, principalmente desses setores que muito pouco alcançam, têm a capacidade ou estão representados, mas têm muitas especificidades. você fala da prestação de contas, esse é um ponto que muito nos preocupa, porque quem faz uma festa de reinado faz a festa, mas, às vezes, ele tem que pedir três orçamentos para comprar o arroz. Então, imagina a nossa guarda de reinado nas nossas comunidades, no interior de Minas Gerais, que produzem a roupa, que produzem seus tambores e preso numa imensidade de normativas completamente, eu falo, construídas para produzir a exclusão. Então, muitas vezes, dá com a mão e tira com a outra. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente precisa pensar e eu quero compreender um pouco. E aí, deputado Mauro Tramonte, eu tenho uma preocupação, porque, às vezes, a gente fala assim, vamos chamar o AB, vamos chamar os escritórios de contabilidade. Acontece que esses grupos, eles também estão completamente imersos numa lógica de operacionalização do recurso público que nunca pensou nesses grupos. E, muitas vezes, eles querem assessorar e pedir desses grupos procedimentos que, muitas vezes, não pedem para uma empresa, por exemplo. Então, essa, para mim, é uma preocupação muito grande. Quer dizer, trazer o AB, a gente precisa trazer, mas a gente precisa também trazer aqueles setores da OAB que estão preocupados em produzir uma inclusão social, que tenha esse olhar e tenha essa sensibilidade. Então, eu queria saber um pouco mais como é que a secretaria tem pensado isso. Como que vai ser a distribuição dos recursos da lei Paulo Gustavo para as macro-regiões do Estado? Se já tem um planejamento para a execução da lei Aldir Blanc 2, e uma questão para mim que é fundamental, se tem planejamento para concurso público para a Secult, porque também não adianta a gente achar que nós vamos fortalecer a cultura se a gente não tiver uma secretaria de cultura forte, com técnicos capacitados, com um olhar muito específico e a gente faz política pública com os servidores públicos, contra todos aqueles que querem pensar o contrário. Eu acho que é muito importante o fortalecimento da Secretaria de Cultura, ainda que, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, isso não parece. Essa é uma questão que não me parece estar colocada como uma prioridade pelo governador Zema. Mas o povo de Minas Gerais tem uma compreensão muito grande da importância da cultura, dos fazedores de cultura e que isso está na matriz, está na essência do nosso Estado. Não tem uma comunidade que a gente vá, não tem um município que a gente vá que a gente não tenha ali fazedores de cultura das mais diferentes áreas, da gastronomia, aos bordados. Então, como é que a gente pensa? E como é que a gente alcança, eu quero dizer aqui, como que a gente alcança também as mulheres fazedoras de cultura? E aí, vocês falaram assim, a gente quer formar camareiras, eu falei, vou provocar o Leôncio, forma camareiros, porque nós estamos precisando ser formada, é para a gente ser melhor cineasta, é para a gente produzir melhor e ter competência para fazer cultura. Não que não tenha valor em ser camareira, mas eu vou dizer para nós, mulheres negras, nós já estamos cansadas de ser camareira, nós não queremos mais não, que cada um aprenda a cuidar de suas roupas, a lavar suas roupas. Certo? Então, vamos pensar nas mulheres fazedoras de cultura e pensar uma formação específica no âmbito cultural, é isso que a gente precisa, é para a gente poder aprimorar os nossos fazeres. É isso. Pois não, só dizer, Makaé, que quando a gente fala OAB e também contabilidade, são os setores inclusivos mesmo, isso nós estamos tentando colocar no setor inclusivo. Pois não, secretário Leônidas? Eu vou, só para diferenciar, sim, eu concordo plenamente que, obviamente, nós temos que formar agentes e trabalhadores da cultura, mas no turismo nós temos especificidades. E nenhum hotel do mundo, salvo alguns novos que saíram agora, que você tem as câmaras e tudo, você tem ainda profissionais, seja camareiros ou camareiras, desculpe por falar, camareiras, mas que os hotéis precisam, então, precisam de profissionais, como precisam de gente que cozinha, precisam, porque o hotel ainda trabalha muito com a manufatura, é incrível isso, por isso que os dados da Debo TTC dão conta que em 10 anos 30% dos empregos mundiais serão do turismo. Então, na área do turismo nós temos empregos, então é preciso formar e capacitar. O deputado Amakaé, quando eu cheguei na Secult, eu fiz uma pergunta ao Instituto do Patrimônio Histórico e quem está aqui comigo, Maristela e Milena desde o princípio sabe, o que é que o Instituto do Patrimônio Histórico protegeu de cultura negra até hoje em 50 anos, que no momento ele estava comemorando os 50 anos? A comunidade dos Arturos e nem entendia que o negro aleijadinho, o maior nome da cultura barroca, das Américas e, que está o único negro no mundo a fazer uma escola de arte no século XVIII, nem era entendido ou não tenha-se entendido porque a gente tem uma intenção de compreender a cultura a partir de um lugar erudito, eurocentrista e branco. e isso vai se repetindo na cadeia produtiva inteirinha da cultura, da vida mesma como ela é. Então, a proposição do Afro-Meninidades foi porque nunca, e houve uma dificuldade, deputada Macaé, de se entender os terreiros como uma manifestação cultural, ficamos oito meses construindo o argumento jurídico que é simplesmente abrir um registro como patrimônio histórico da Afro-Meninidade, assim como as Congadas, assim como não tínhamos até dois meses uma política para os povos indígenas originários. Então, há muito o que se fazer, há muito o que se entender, mas eu acho que, deputada, para a gente conseguir chegar nesse povo que realmente é a grande produção cultural do nosso Estado, que temos mais original, e aí eu lembro Gaudí que fala que quanto mais próximo das origens, mais originais nós temos, como que a lei vai chegar nesse povo? É uma dor que, assim, é assombrosa, como eu estava, por exemplo, agora nós todos com os povos dos terreiros e eles não sabem nem fazer o cadastramento. Então, nós abrimos há 18 meses temos 460 terreiros, vocês imaginem. E aí, Macaé, a única forma de repassar o recurso para os povos de matriz africana é simplesmente pelo que, de forma mais fácil, pelo mecanismo que nós temos na lei hoje via Instituto do Patrimônio Histórico, considerando como patrimônio histórico de Minas Gerais. Então, é um esforço que nós temos feito já há um ano e meio, e sabe, deputada, a gravidade da coisa? Muitos, o Adriano deveria estar aqui, que é uma pessoa que nós trouxemos do CONSEC e que é do Congadeiro, que hoje culta as culturas populares, a gente coloca no ICMS Cultural a obrigatoriedade de fazer as congadas, os terreiros e os povos tradicionais, os indígenas. Sabe que muitos secretários nos informam? Não temos os terreiros aqui. E a gente sabe que tem vários terreiros lá, porque o preconceito ele é claro e evidente para todos os âmbitos que a gente vai, e aí as pessoas não registram, muitos secretários de muitas cidades não colocam que tem terreiro porque não reconhece, não quer reconhecer que a sua cidade tem terreiro e não quer, e não se interessa que seja pontuado ou não pensa que vai vir recurso que esse povo precisa de ser cuidado. Então, um esforço que eu peço a vocês, Macaé, que tem a afrodescendência e você, me ajude que nós façamos com que os municípios cadastrem os seus espaços que cadastrem as suas congadas. É meta do IEFA até novembro do ano passado fazer a proteção das congadas com o patrimônio histórico de Minas Gerais. Isso já está posto, nós temos 18 meses para fazer, tem uma emenda lá dessa casa para a gente fazer isso. Então, o Decentra Cultura, ele vindo aí para a lei, porque a lei Paulo Gustavo, qual que é a facilidade que nós vamos ter, sobretudo na prestação de contas? Porque ela ainda é uma lei emergencial, ela ainda nasce no âmago dessa emergência cultural. aí nós temos construções jurídicas que possibilitam trabalharmos como, por exemplo, que não foi fácil, mas que a gente faça uma prestação de contas simplificadas como fizemos na lei Aldeblanc, que fizemos aí há dois anos. No entanto, para a lei Paulo Gustavo, se a gente não fizer a aprovação do Decentra e a gente não colocar, porque aí o recurso a gente vai colocar numa conta separada esse, para tratar de forma diferenciada como emergencial, mas o outro já entra para o Fundo Estadual de Cultura. Então, a lei que vai reconhecer e que vai fazer com que a contrapartida, não, desculpem, a prestação de contas seja mais facilitada é essa construção que o Conselho Estadual de Cultura fez, juntamente com a equipe da Secult. Então, a distribuição dos recursos, uma outra questão, ela vai ser definida exclusivamente pelo Conselho de Políticas Culturais do Estado de Minas Gerais e a nós da Secult, digo isso claramente, como foi na lei Paulo Gustavo, nos cabe assessorar as decisões do Conselho. E a distribuição dos recursos, eu, um pedido que eu fiz e fiz isso ao Conselho, falei, vocês não precisam de me atender, mas é um pedido que eu faço, que a distribuição dos recursos e não somente da lei Paulo Gustavo, mas de todos os recursos da Secretaria, tenham em consideração de uma vez por todas, coisa que nunca fizemos, o IDH do Estado de Minas Gerais para atendermos, por exemplo, regiões mais pobres que necessitam mais como os vales, vale do Mucuri, vale do Jequitinhonha, vale do Alto São Francisco, ou seja, o norte de Minas Gerais. É impossível que regiões pobres, onde as pessoas não têm condições nem de fazer projetos, que elas tenham que competir em pé de igualdade com regiões ricas como o centro ou com todo o respeito ao sul de Minas, mas o sul de Minas tem um IDH, umas condições muito melhores do que os nossos vales do norte. Então, que façamos editais que os territórios e as desigualdades sociais, culturais, sejam vistas com a melhor qualidade no olhar e, claro, estar refletido nos seus editais de forma a termos mais equilíbrio e justiça social. Esse é um pedido que eu fiz ao Conselho de Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais. Então, os editais vão ser definidos por eles, os mestres irão pelo cadastro, os servidores, com relação à equipe técnica, eu negociando com a CEPLAG, nós vamos colocar uma grande equipe, não somente da Secult, mas que o IEFA faça parte, que a Fundação Clóvis Salgado cuide das artes e que a gente tenha uma extensão de apoio nesse momento muito boa do povo da MGS, sobretudo nos auxiliando, que nos auxilie administrativamente e que a gente vai poder contratar também e a Lei Paulo Gustavo, isso nós debatemos com o Ministério da Cultura bastante, graças a Deus nós conseguimos que a Lei Paulo Gustavo deixe recursos para a gente contratar pessoas para trabalharem nos editais, porque esse problema de efetivo na cultura, ele é um problema crônico do país, inteirinho a falta de servidores, então, uma parte do recurso, creio que 3%, pode 5%, chegou a 5%, que maravilha, 5% do recurso pode ser para a contratação de técnicos que avaliem os editais, técnicos que trabalhem nos editais e ajudem a gente a implementar, a gente não, os Estados todos a implementar as suas leis. Então, finalizando com o plano de mídia, ele foi feito pela Secult, pela Secom e pela Rede Minas, a Rede Minas está com uma campanha no ar, nós vamos mandar mídia para as rádios, que as rádios têm um alcance muito grande no interior de Minas Gerais, falando da necessidade e continuo contando imensamente com a rede gestora, que são mais de 700 gestores cadastrados e eu tenho fé, eu acho que assim, nós estamos preocupados, apavorados, mas eu tenho fé que vamos fazer igual a lei, mais do que a lei Aldeblanc, chega no momento, nós vamos chegar aí quase à totalidade dos municípios, se Deus quiser, mas nós não podemos esmorecer realmente nenhum minuto e essa semana, na sexta-feira, começou uma campanha nas rádios do interior de Minas Gerais inteiro. Obrigado. O concurso, o concurso, deputada, necessário, sobretudo para o IEFA, que está com os funcionários mais defasados, realmente assim, de todo o sistema, eu acho que o IEFA é o mais problemático, nós colocamos agora, vamos colocar, obviamente, mas está em debate, em estudo, é tudo no Conselho, no PPAG, a gente vai batalhar para que o concurso esteja previsto nos próximos, no PPAG do próximo período. Obrigado, secretário. Deputado Macaé, só lembrando que nós temos uma lei aqui, de nossa autoria, que foi aprovada nessa casa, 23.556, 2020, ficam reconhecidos como relevante interesse cultural do Estado, a Folha de Reis e o Congado, viu? Para informar. Obrigado também ao pessoal da FAOP. Bom, vamos passar a palavra agora para o deputado Antônio Carlos Arantes. Obrigado, deputado Mauro Tramonte, cumprimentar o secretário Eônidas, toda a sua equipe, deputado André de Jesus. O meu nem é para fazer pergunta, mas é para manifestar a satisfação, devido à experiência que eu já tenho 34 anos de vida pública, não passei por todos os governadores, desde Nilton Cardoso até hoje, como deputado, prefeito três vezes, seis vezes deputados. Secretário, o que eu aprendi e o que eu, e toda a sua equipe, eu conheci nesse período todo é que a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte sempre foi marginal. Ela, orçamento, praticamente quase que zero. E aí havia até um certo, no meu entendimento, talvez seja até um certo comodismo, não tem recurso, não faz. e que o que o vossa excelência, o secretário, com sua equipe toda, tem me mostrado, e que eu sempre acreditei também nisso, é que muito mais do que o recurso financeiro são os recursos humanos, é o dinamismo, é a disposição, é a vontade de acreditar. E é o que está acontecendo. O turismo virou, virou a menina dos rolos, praticamente, da nossa região. Quantas vezes eu já tenho uma região do nosso? A Milena, quando você não vai, a Milena vai, não é, Milena? E representa bem, vai a equipe. Então, ou seja, a Secretaria de Cultura, Turismo em Minas, não é mais marginal. Ela tem protagonismo nesse desenvolvimento maior do Estado. Isso, para nós, não tem coisa melhor. Ou seja, é aprender a fazer muito com pouco, não é, secretário? Muito com pouco. Ou seja, só não ver quem não quer ver, porque essa é a realidade. E a gente participa muito dos conselhos daquelas reuniões, pessoal, antes era reunião mais para cobrar, para cobrar, para cobrar, para cobrar. Agora as reuniões são para manifestar a parceria, o que pode mudar, onde avança juntos. Eu não vejo qualquer conselho que seja, qualquer consórcio, qualquer pessoal do turismo e da cultura que venha reclamar do secretário e da sua equipe. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito rico em Minas, mas muito rico. Aí manifestar, o que está fazendo? Porque o presidente Lula, o presidente Lula trouxe seis meses, até quatro anos de sucesso, é quatro anos de resultados. Logicamente que, e também para receber recurso federal, se o Estado não estiver preparado, não recebe também, não. Você tem que preparar, você tem que estar habilitado. E isso se faz com competência, se faz com equipe. Então, secretário, é mais, e nem quero a réplica, não é só mesmo sua manifestação lá. Exemplo, vou dar dois exemplos. Eu não fui, mas, porque eu estava viajando, cheguei 11 horas da noite, mas gente minha foi, lá na Praça da Liberdade, onde vai no Palácio da Liberdade, e estava feliz com o que viram lá. eu fui no Palácio das Artes, na posse do governador. Na hora que eu saí lá fora, o que tinha lá fora? Uma manifestação cultural das mais bonitas, inclusive com comida, com queijo, com cachaça, com vinho, tinha tudo de bom, na posse do governador. Ou seja, isso é criatividade, é você ocupar espaços, se você perguntar para a população, o que nós vamos ter que ter lá na posse do governador? Vai ter que ter gente ouvindo o governador. O senhor colocou gente para manifestar culturalmente as belezas do Estado e a gastronomia, comida, o que se come, coisa boa. E aí a gente sai mais feliz ainda, meu secretário. Mas é isso, parabéns para toda a equipe. O senhor tem sido, realmente, um maestro na cultura e no turismo de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, evitado Arantes. Realmente, a fila lá estava enorme para entrar, foi um sucesso danado. A fila estava dando volta no quarteirão, sei lá, não foi? Falei, gente do céu, como é que vai acabar esse povo todo aqui? Mas realmente foi um sucesso, parabéns. Passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus. É uma manifestação do secretário. Um minuto só, por gentileza. A palavra do Leônio, ele ficou quietinho, não falou nada, achei que ele não queria falar. muito obrigado, deputado, doutor Carlos Arantes. E eu acho que, vou fazer uma reflexão, que é o seguinte, eu acho que as coisas se dão bem como se dão, e esse sucesso que a gente tem, é porque há também um engajamento, eu falo sempre no governo, nós temos uma comissão extraordinária, eu já apelhei várias vezes que ela se torne uma comissão permanente, de cultura, nós temos uma comissão provisória de turismo, mas temos também os deputados, todo mundo, vocês trabalhando de uma forma muito bonita no Estado de Minas Gerais com os municípios, e parece-me, tem momentos que parecem que a gente destapou a tampa da panela. Outro dia, a filha da dona Lucinha falou assim, secretário, Minas está ali, a gente às vezes tem que chegar a chispa no fogo para acender para a comida ferver. E fazer isso, todo mundo junto, o trade unido, na sexta-feira nós fizemos a nossa primeira feira de turismo, a Travel Next, 40 milhões de volume de recursos numa feira pequenininha, mas 40 milhões foram negociados negociados em dois dias. É a primeira feira que Minas faz de turismo própria, 17 estados, 12 países, pequenininha, mas vieram e aportaram aqui 12 países, não é, Milena? Então, isso tudo dentro de um entendimento onde todo mundo trabalhando junto. E trabalhar junto significa também, quando a gente valoriza a cultura afro, significa a gente, por exemplo, na Praça da Liberdade, colocar 40 corais gospel para o Natal. Significa compreender a cultura não na forma apenas do artista, mas a cultura na sua forma ampla de quem faz a cachaça, de quem da cozinheira que nunca se entendeu como um processo criativo, cultural, entender a cultura como a paisagem cultural, ou seja, a nossa terra, a que nós chamamos nos últimos anos, esse nome que pegou, que é a mineridade. Ou seja, nós todos, isso, trabalhando junto e sem preconceitos, ou construindo uma sociedade onde as diferenças possam ser diminuídas e a diversidade possa ser respeitada, nós estamos atendendo o primeiro item do Plano Nacional de Cultura que nós fizemos há mais de 10 anos. nós temos que aprender cada dia mais que respeitar o diverso é respeitar quem pensa diferente. Então, eu acho que pensar diferente não deve ser um problema para todo mundo, mas sim um fator de união, porque é na dialética que cresce todo mundo. Então, crescer juntos povos dos terreiros, os povos cultura gospel, que foi reconhecida como possível de ser financiada também na lei de incentivo, significa dar lugar a todo mundo, gente. É isso que é uma democracia e é isso, em maior instância, a necessidade maior do nosso país que é a construção de uma cultura da paz. Então, a construção de uma cultura da paz tem que ser cotidiana. E o senhor, o deputado Mauro, o deputado Henrique, todos, o deputado Amacaé, todos nós temos esse papel de fazer isso e olha que diferença nós temos de pensamento aqui, mas a cultura não pode ser fator de desunião, porque, se não, me desculpe, não tem sentido. Obrigado, Leônio, do secretário. Com a palavra agora, deputada Andréia de Jesus. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar que as pessoas estão acompanhando a Assembleia Fiscaliza, os trabalhadores da Secretaria de Cultura, secretário, meus colegas deputados, deputados que aqui passaram, os que estão. Eu quero tecer dois comentários, fazer duas perguntas bem objetivas, porque, ao andar da carruagem, eu queria saber um pouco mais sobre a lei Paulo Gustavo, mas muitas perguntas já foram feitas. Mas, primeiro, não sendo oposição irresponsável, mas eu sou totalmente contrária à cultura ser discutida com o turismo. Por quê? Entendo que as pastas, as duas, são extremamente importantes, deveria ter uma secretaria para cada uma delas, para potencializar as ações e para não confundir algo que é muito importante. Quando a gente defende cultura, nós estamos defendendo memória, nós estamos defendendo história, coisas que, às vezes, não têm preço. E, quando você discute com o turismo, parece que tudo pode ser vendido, tudo pode ser negociável, ir para a Bolsa de Valores, não é disso. Então, por isso, eu quero parabenizar, e aí voltar, parabenizar a Secretaria de Cultura. Tem feito um esforço para racializar o debate da cultura, que é muito caro para a gente. O povo mineiro faz cultura ser o Estado. E é por isso que é tão desafiador cadastrar agora, porque eles sempre fizeram. Hoje, nós temos mais consciência de que o meu corpo, a minha história e a forma de eu rezar, de eu cultuar, é cultural e precisa ser financiado pelo Estado como forma de reparação pelos 300 anos de escravidão. E é por isso que eu fico feliz do compromisso da Secretaria em garantir o edital específico de premiação para o Congado, porque é um povo que faz cultura, que gera uma riqueza gigante nesse Estado, e eu acredito que esse movimento, que foi construído conjuntamente, vai permitir que o Estado mapeie de fato onde estão as festas, que já existem no Estado, mas que vai potencializar inclusive a economia do Estado, o desenvolvimento, e é isso que a gente acredita. Com isso, secretário, eu fico preocupada com o número de servidores hoje que tem na Secretaria de Cultura. Eu gostaria de saber o número de servidores, eu gostaria também de saber o número de pessoas hoje que estão fazendo assistência técnica para garantir, por exemplo, a execução da Lei Paulo Gustavo. A lei prevê recursos para a oficina, para a formação, para a busca ativa, e essa baixa adesão dos municípios, eu tive no Ministério semana passada, é só lá que eu tive a informação do número de municípios que estão aderindo, é muito baixo o número, a gente precisa, e a gente tem feito um esforço pelo mandato, de orientar os gestores, porque tem gestores muito simples, pessoas muito simples que têm dificuldade e, às vezes, abrem mão de recurso por desconhecer como executar e que hoje o movimento da Paulo Gustavo é de garantir, é uma lei emergencial, o nome dela já diz tudo, que o Paulo Gustavo morreu de Covid num país que negou vacina para as pessoas, então, a gente também, a política é uma política reparatória, porque a cultura ficou muito prejudicada nesses dois anos de pandemia, então, ela precisa chegar para os produtores culturais e a gente também está angustiado com o número de produtores culturais, gestores, que procuram a Comissão de Direitos Humanos da Casa, a gente acaba inovando também, dando assistência e procurando informação, e com isso eu estou com a cartilha aqui do governo federal e, para finalizar, eu acho que sim, para finalizar, a cartilha prevê também cotas, então, tem ações afirmativas, então, eu vi a Lohane falando sobre como vai ser o edital, que data que sai, são demandas que os comitês que estão aqui, comitês populares, também têm angústia, que dia que saem os editais, quais os requisitos, e eu vou acompanhar de perto, para garantir que haja ação afirmativa nesses editais. Então, os 20% que está previsto na lei para pessoas negras e, no mínimo, 10% para indígenas, é importante ser observado pela secretaria. Afromineridades, eu também passei na porta do palácio, e esse palácio, eu gostaria de ter debatido ele aqui na Assembleia, foi construído em cima de uma área que era de uma ex-escravizada e que o Estado não indenizou, aquele palácio está lá ainda maldito, que bom que ele agora está ganhando outras funções, inclusive, para redimir tanto sangue derramado ali para construir aquele palácio, mas, eu gostaria que, de fato, a gente conseguisse movimentar o Estado de Minas Gerais, também com o Instituto de Patrimônio, reconhecendo os terreiros, as várias senzalas que estão lá sendo sucateadas, estão tentando apagar as memórias e as provas do crime, da escravidão. Então, eu quero muito pedir, minha secretária, aproveitando a sua presença, que a gente possa fortalecer o Instituto de Patrimônio para reconhecer essas senzalas. isso é prova de um crime contra a humanidade e que está aí aberto no Estado de Minas Gerais, Bocaiúva, tem uma senzala gigante com um tronco lá no meio do pátio. A gente precisa tombar e preservar esses espaços, porque a memória serve para a gente não repetir erros que a humanidade já praticou. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Com a palavra, o secretário Leonas. Eu acredito. Eu tenho muita firmeza de que o Conselho de Políticas Pulturais vai considerar todas as prerrogativas que a lei pede. Ele é muito diverso e a gente todo o tempo está atento. O Afro-Mineridade é um projeto que está aí, já viraram encontros em todo o Estado de Minas Gerais. Nós vivemos um momento eu acho que muito diferente, deputada, da lei Paulo Gustavo. Foi a agonia da lei Paulo Gustavo que gerou a Afro-Mineridade. Foi a total falta de absolutamente nenhum mapeamento da cultura Afro-Mineira. E aí, naquele momento, para você ter uma ideia, o pessoal tem uma ideia? ela que gerou o de Blanc que gerou a Afro-Mineridade que agora estamos caminhando ainda não nem 10% do que devia, mas caminhando. Mas imagine só que nós deixamos 28 milhões para as culturas populares de Minas Gerais, das quais os povos negros são protagonistas, e só 2,5 milhões nós conseguimos repassar. Imagine. Por não ter projeto, por não ter descentralização, por não ter no Instituto, por não ter absolutamente nada. E aí, a questão dos servidores, eu acho que eu já respondi. Eu agradeço imensamente o edital de Congados, acho que ele abre uma janela, deputada, a sua emenda abre uma janela muito interessante para que os Congados sejam objetos de editais sempre que aconteçam, e eu acho que a própria lei, Paulo Gustavo, deveria abrir o edital específico para os Congados, para as Congadas, assim como para a afromineiridade. Eu acho que isso vai ser feito, eu acho que vai ser um momento muito importante para que isso aconteça. As datas, eu não posso dizer, eu não tenho como dizer as datas, e eu acredito que nem o Ministério, da Cultura tem e nenhum governo tem, porque nós ainda estamos, dependemos de dia 11, o cronograma é dia 11, o Ministério da Cultura fecha o cadastramento dos municípios. Aí, a partir do dia 11, nós vamos ter um panorama geral e pretendemos, logo em seguida, isso não quer dizer que os editais não estão sendo feitos, porque os editais estão sendo feitos nesse momento na Secretaria, todos os editais, mas a gente dependemos de um cronograma federal que a gente repasse, para que a gente abra os editais, para que a gente vai tentar que ele fique aberto por um tempo não de 45 dias, mas um tempo menor, mas com muita visibilidade para que as pessoas façam. e eu acredito que, em agosto, setembro, os recursos, a gente já esteja pagando, que eu acho que é mais ou menos o cronograma que eu posso dizer dentro do que está colocado na normativa dos prazos que o Ministério está colocando para a gente e a gente está seguindo a risca. Nosso plano de trabalho do Estado já foi enviado, já foi, está em análise, já foi aprovado? Aprovado. Então, o nosso já foi aprovado. Eu, eu, eu tenho esperança? Nosso? nosso plano de trabalho do Estado. O site da União está desatualizado. Ah, então vou conferir. Não, gente, não vamos, calma, gente, desculpa, foi atualizado, nem eu estou sabendo, foi atualizado, foi, foi aprovado? Hoje, que dia? Então, ótimo, foi aprovado. Plano do Estado de Minas Gerais está aprovado, nós já mandamos, está aprovado. E temos 280 municípios que eu recebi aqui agora. Deixa eu te falar, isso aqui, deputado, é o seguinte, não cadastrados, 2.665, 47% do país, em elaboração, 283 em Minas Gerais, em complementar, no país, 220, autorizado, 1.995. Nós estamos falando, o de Minas, 10% de cadastrados, o de Minas, não, os números a gente tem, se já foi cadastrado de Minas, ótimo, já foi aprovado, essas informações que as pessoas querem saber, já foi aprovado, já foi aprovado, ótimo. E deixa eu passar aqui a atualização do momento que nós temos da Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais. Nós estamos não cadastrados, 428 municípios, metade, em elaboração, nós temos 56, em complementação, nós temos 31, enviado para análise, 49, autorizado, 289. Lembrando que nós estamos fazendo um esforço, deputado, agora nós não podemos obrigar os municípios a fazerem, né? No máximo que nós podemos, todo mundo, e a Assembleia também, e eu mandei na semana passada um ofício a todos os deputados, mandei a todos os prefeitos de Minas Gerais, estamos sensibilizando, sensibilizar, que é o que o Ministério tem feito, nós temos sensibilizando. E eu tenho esperança que nós vamos chegar em 700 municípios, se Deus quiser, nos últimos dias. Obrigado, secretário Leônidas. A gente está falando aqui sobre turismo, enfim, nós temos que lamentar também a morte... Pela ordem, eu tenho a... A gente não tem tréplica, segundo informações da assessoria. É, me passaram isso. Quem me passou foi o presidente, o deputado Roberto Andrade. É isso? Não, espera que eu vou verificar, que o Roberto Andrade me passou. Tá, então, depois de todo mundo falar, deputada Andréia, aí vai ter o espaço aos deputados, segundo o informado aqui. Ok? E aproveitar, secretário Leônidas, lamentar também a morte desse casal, em Monte Verde, que aconteceu no final de semana. Foi notícia em vários veículos de comunicação. Nós estamos estudando a apresentar aqui um projeto de lei para que esses estabelecimentos que recebem hóspedes possam colocar informativo obrigatoriamente sobre o funcionamento disso, que é o... do lareiro, esse tipo de coisa, porque o brasileiro, ele não tem muita, ele não tem muita tradição de usar lareira. Então, eu acho que é só usar, liga as coisas, e isso já matou muita gente. Infelizmente, nós tivemos mortos, casal jovem aqui também, na região metropolitana. Então, eu acho bom que a gente apresentar aqui um projeto onde isso possa acontecer. ou seja, essa parte informativa para que as pessoas possam usar, obrigatoriamente, perto de lareiras. Você quer falar agora, André? Estou me informando, pode dar dois minutos para você. O deputado deixa de falar. Tem que perguntar, não é, Lelé? Deputado, às vezes ela não quer falar, quer falar no final. Eu fiquei satisfeita com as respostas, eu acho que... Garantir transparência é a melhor forma de trabalhar. Acho que é uma expectativa ainda das pessoas quanto às datas, não pelas datas, mas é poder acompanhar como vão ser os editais, os requisitos, o controle, dos projetos que serão selecionados, os municípios que vão ser atendidos. Isso é uma angústia de todos nós. Mas eu queria fechar trazendo uma outra problematização, que é a regulamentação da cultura viva. Os produtores culturais, os movimentos organizados, ficam muito angustiados com o avanço da política do Decentraliza, foi desarquivado, acho que ontem, dia 20, aqui na casa, que essa lei não sobreponha a cultura popular, a cultura viva e os pontos de cultura. Então, é uma demanda histórica que está sendo aguardada, é a regulamentação da cultura viva e mapear e fomentar os pontos de cultura no Estado. Mas só pode responder... Não, não é? Oi? Eu não entendi, por favor. Regulamentar a cultura viva. Você quer que ele responda? Ele disse que já regulamentou, porque eu estou pedindo... Foi regulamentado. Foi. Pode falar. Nós, no dia, até nós fizemos a apresentação, na 47ª reunião do Conselho de Políticas Públicas, ela não só foi regulamentada no ano passado, mas nós já demos posse ao Comitê Gestor do Cultura Viva nessa reunião do Conselho, ou seja, tudo organizado. E ela não sobrepõe. A lei da cultura viva, ela é um mecanismo para fazer com que a cultura viva, a lei, tenha mais dinamização, porque, como ela foi feita, ela não chegou onde precisava. Mas os pontos de cultura... Está regulamentado. A regulamentação agora é fomentar mesmo os pontos. Isso, isso. Agora sabe o quê? Agora nós precisamos. Foi regulamentada, o decreto foi feito, e lembro que esse decreto estava há seis anos, desde 2017, fizemos a regulamentação, demos posse na última reunião do CONSEC, e agora foi demanda do CONSEC, no dia da regulamentação, perto dos pontos de cultura e com os pontos de cultura, que eu disse que precisamos, na lei Paulo Gustavo e nas leis todas, contemplar eles e que eles sejam os dinamizadores da cultura na descentralização, visto que estão instituídos e regulamentados. Muito bem. No edital só vai ter essa oportunidade. É, que aí está na sua mão, é isso, tranquilo. Obrigado, deputado André de Jesus. Vamos passar a palavra agora para o deputado, delegado Cristiano Xavier. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aí o nosso grande presidente, Mauro Tramonte, de quem cumprimento os demais deputados estaduais aqui presentes, nosso grande secretário, Leônidas, Milena, Jefferson, essa equipe maravilhosa, que tem prestado excelentes serviços para a nossa mineridade, como o Leônidas gosta de falar. Agradecer o nosso grande governador, Romeu Zema, por ter confiado essa pasta tão importante nas mãos de uma equipe tão competente, cumprimentar o pessoal que está nos assistindo, da TV Assembleia, nosso pessoal da bancada ali também, de Santa Luzia, presente aqui hoje, prestando bastante atenção, Marco Aurélio, nosso secretário Cassiano, dizer que é com muito orgulho que a gente tem uma cultura, um turismo, antes de Leônidas, antes de Zema e depois dessa equipe maravilhosa. Eu sou um entusiasta do trabalho de vocês, tenho visto resultados atrás de resultados cada vez melhores. Santa Luzia também foi muito contemplada com o estudo, temos grandes projetos em andamento, grandes caminhos a serem percorridos, que no fim se darão em grandes entregas para a nossa sociedade, para o nosso Estado de Minas Gerais, podem contar conosco no que for preciso, junto com o nosso mandato, para a gente também fazer coro e engrossar nossas fileiras para a cultura, para o turismo do Estado, principalmente para Santa Luzia. Queria aqui abordar uma questão que já foi muito bem dita aqui pelo nosso deputado Roberto Andrade, muito bem defensável pelo nosso secretário Leônidas, que é a questão dos shows no Mineirão, mas que Santa Luzia acaba perdendo muito com isso tudo também. Em nenhum momento foi abordada a questão específica de Santa Luzia, que foi vocacionada para essas questões dos grandes shows, inclusive lá nós temos o Mega Space, que é o maior centro de eventos da América Latina, nós temos também a Arena Granhal, que foi modelada para grandes shows também, ela é maravilhosa, e a gente, Santa Luzia, tem um potencial enorme nesse sentido, e que foi severamente afetada com essa questão também das transferências dos grandes shows para o Mineirão. Deixamos de arrecadar ISS de forma bastante volumosa, as questões dos empregos diretos e indiretos também, Santa Luzia ficou muito prejudicada, e eu tenho certeza, a rede hoteleira, então, nem se fala, e eu queria saber se tem também algum plano para que Santa Luzia possa ser contemplada em todo esse universo desses shows, algum incentivo, alguma forma, para a gente não tentar morrer também. Grandes investimentos que foram realizados na nossa cidade, que tem que afetar de forma muito vultuosa todo esse setor enganjado na cidade de Santa Luzia. Então, gostaria de saber essa questão, e tenho certeza que vamos conseguir dar essa importante mensagem a toda Santa Luzia. Com a palavra, secretário Leônidas. Obrigado, meu amigo deputado Adriano. E Santa Luzia está ali, não é? Obrigado pela presença aqui conosco. Olha só, não, mas me dê uma ideia, Milena. Eu acho que nós deveríamos pensar e chamar os empresários, do Megaspace e dos outros espaços, Santa Luzia, fazer uma reunião com o setor de eventos e mostrar a potencialidade que há para ver se a gente cria o equilíbrio. Eu acho que Santa Luzia hoje tem uma... Você fez, e te faço os elogios como prefeito, os acessos, organizou a cidade toda no novo. Eu acho que a gente tem que mostrar isso, o que foi feito para o setor de eventos e mostrar as possibilidades, sobretudo que é mais barato, o espaço é maior e tem uma conectividade hoje excelente, com o aeroporto, com o Belo Horizonte. Enfim, a ideia está acatada, nós vamos fazer esse encontro. Está, Milena? Muito obrigado, gente. Quer usar os dois minutos? Não, só agradecer mesmo, tenho certeza que vão surgir grandes ideias disso, falar que isso é de grande importância realmente para a cidade de Santa Luzia. E eu tenho certeza que também para a grande região de Belo Horizonte, região metropolitana, nós estamos preparados. Foram três grandes estradas que nós fizemos em Santa Luzia. Foram mais de 100 quilômetros asfaltados. Fizemos a estrada do Alto das Maravilhas, para quem quiser vir pela MG10. Fizemos a estrada de Alflotone, para quem está chegando, pela 381. E fizemos a estrada do Ribeirão da Mata, para quem está vindo de Vespasiano. Então, a malha viária está preparada, nós temos um público muito trabalhador, eu tenho certeza que é um grande local para solucionar esse grande impasse que está aí em voga o tempo todo, que é a questão dos jogos e dos shows no nosso estado de Mineirão e outros. Então, obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. Estou lembrando aqui que a gente torce também, porque a cidade de Posto de Caldas do Sul de Minas era estar se candidatando à Unesco como cidade criativa literária. Então, é muito bom também. Vou passar a presidência ao nosso nobre deputado e ao nosso deputado Roberto Andrade. O próximo agora é o deputado Leleco. Ele me dá a palavra melhor. Se devolveu a presidência, ele me dá a palavra. Agora, ele era mais generoso que eu sei, ele deu três, mas então é minuto. Qual a palavra, deputado Leleco? Nossa, saudação aqui. Saudação de boa tarde aos membros da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Eu sou Leleco Pimentel. Fui servidor da FAOP. Foi. Sou historiador formado na Universidade Federal de Ouro Preto. Sou de Ouro Preto. E é a oportunidade, secretário Leônidas, de nós todos aqui podermos dizer do antagonismo que há entre um governo que reproduziu muitas práticas aqui em Minas Gerais do mal que fez a cultura Bolsonaro. Então, não me esquivo de dizer aqui que o governo Zema rebaixou a Secretaria de Cultura do Estado e que isto é uma reivindicação por si só de uma relação que é, no mínimo, contraditória com o arcabouço de trabalho e que eu sei muito bem das reivindicações do setor cultural, mas que vem destruindo também. Também tive a oportunidade de ser secretário de Turismo da cidade de Alfenas, assim como contribuí em outras prefeituras. E pude perceber que, enquanto se apresenta uma proposta tanto para o setor cultural quanto também políticas de incentivo ao turismo no Estado de Minas, nós estamos na contramão com políticas como a de privatização, seja das águas, seja das rodovias. Vou pegar o caso concreto de Ouro Preto, que as mineradoras já apontaram prioridade e estas empresas, às vezes, se apresentam como aquelas que vão financiar algum bem cultural na sua conservação, no seu restauro, mas, de fato, se a gente for hoje em Barra Longa, a gente vai ver que aquele bem cultural abandonado pela Renova, sob o comando da Vale, é, no mínimo, cuspir e escarrar naquilo que nós entendemos que seja uma política de preservação do patrimônio. E não é diferente em Ouro Preto. se está construindo uma estrada alternativa para a mineração, onde os nossos bens culturais e naturais estão também sob o jogo da exploração que exclui, degrada e mata. Então, o governo Zema é marcado por contradições. Aumentar o pedágio agora, por exemplo, para o acesso às cidades de Ouro Preto, Mariana, seus distritos, para incentivar o turismo de base, a culinária, a participação efetiva desse setor na economia, quando se apresentam pedágios que vão de 40... Olha, somem aí, R$ 14,75, lance inicial, ali pertinho do Alphaville. Um pouquinho mais embaixo, em Itabirito, um outro de R$ 11,75. E, assim, vão adentrando para a Zona da Mata até chegar lá na ponta, em Rio Casca, R$ 44,04. Vai e volta, R$ 90. O turismo que nós estamos aqui estimulando, ele não pode dialogar apenas com o público internacional. Nós estamos falando aqui de mobilidade mobilidade e de apreço e de retomada, de gosto, de esperança, que cada um e cada uma de nós tem direito. Afinal, gozar do patrimônio material e imaterial é preservar a cultura, e é por meio dela que nós vamos dar conta de trazer aí algum êxito para estas políticas. No mínimo, contraditórias para dizer que não. Enquanto o senhor trabalha na secretaria, vem o Zema e vai destruindo com outras políticas. Isso quem está falando sou eu. Então, para o secretário, é para dizer que faço parte da Comissão de Cultura, enquanto suplente, da Comissão de Participação Popular. Agora, enquanto Fundação de Arte de Ouro Preto, gente, tem uma questão aqui, secretário, que é muito grave. Desde 2014, que os professores da Fundação de Arte de Ouro Preto, esta escola tão querida, desde 2014, que o salário de professores que atuam na cultura, que fazem da vida ali toda uma articulação, poderia dizer que confunde a própria missão, que estão com salários, além de inferior, não tem nenhuma perspectiva. Colocando ainda alguns trabalhadores da MGS, com dificuldades, eu fui fazer um comparativo do que era um trabalhador da MGS no Hospital João XXIII outro dia, não tem um lugarzinho para fazer lanche, gente. E isto é um quadro secretário, que eu venho aqui não só relatar, a partir da experiência. Eu servi na FAOP em Ouro Preto, eu tenho desde aquele ano este lamento, e que agora, eleito deputado, eu não poderia deixar de trazer. Eu fiz alguns requerimentos aqui também, secretário, importantes. Das duas unidades que estão fora da capital, vamos pensar assim, seja a FAOP ou o Museu da Cachaça, lá em Salinas, a gente tem um anseio de poder haver diálogo de fato. Nós temos, por exemplo, a recuperação da cultura, da produção da mandioca, com base na agricultura familiar, que não para a alimentação dos gananciosos do combustível, que queria a mandioca, era, afinal, para produzir álcool e colocar nos seus carros, mas é tratando também da segurança alimentar e de todo um processo de descolonização daquela região do Jequitonha e do Norte de Minas. O Museu da Cachaça, numa parceria talvez com o Instituto Federal, poderia alavancar não só a produção da mandioca, a fruticultura, para que a gente tenha também elementos fundantes que consigam trazer a resistência do povo ao processo da mineração, que novamente vem apontando o esgotamento de uma possibilidade econômica em um curto espaço de tempo. Isso também é discutir cultura. E você sabe que todo o respeito das minhas falas aqui não são dirigidas, nenhuma delas, aos profissionais da cultura, porque a gente tem clareza do esforço, da dedicação e dos debates que estão sendo feitos. Mas nós temos uma contradição enorme e o governo Zema tem se apresentado na destruição das possibilidades do pouco que se avança. Então, desculpe se minha fala é um pouco diferente dos que me antecederam, mas desse jeito não se avança nem no turismo, nem na cultura. E eu entendo que não é por falta de vontade de quem tem uma vida inteira dedicada, mas é por decisão equivocada de um governo. Eu faço essas considerações e peço que não levem como nenhuma premissa de desrespeito ao trabalho de vocês, mas profunda discordância com a forma como o governo Zema toca um trabalho tão importante que vocês dedicam à vida. Obrigado. Muito obrigado, deputado Leleco. Vou passar a palavra para o secretário para as suas considerações. Você vai falar do deputado Leleco, nosso conterrâneo, quase conterrâneo lá de Guaraciaba. Leleco, nós vamos ter uma grande discussão aqui na Assembleia sobre cachaça. Eu sei como profundo conhecedor de cachaça... Não, conhecedor e cachaça é um grande fomentador, já falei que você não estava aqui na hora, é um grande fomentador de turismo. Inclusive lá no seu município de Guaraciaba, o produtor de cachaça lá está criando um sistema de receber as pessoas lá com o restaurante, com mostrar como se produz a cachaça, como hoje as vinícolas já fazem, o jornal da cachaça Guaraciaba, que leva o nome da sua cidade. Ótimo. O secretário Leônido. Bom, eu acho que o senhor tocou no assunto que Minas Gerais tem 62% do patrimônio histórico tombado do Brasil. Esses são os dados que estão aí. Nós, e o maior legado desse patrimônio gerado agora, que eu acredito piamente que ele já vem sendo estruturado para isso, não eu, mas ao longo dos tempos, o legado do barroco, que é da própria mineração, e aí talvez eu acredito que nós tenhamos a maior saída, inclusive econômica, para que uma equidade maior e uma humanização maior do povo, das minas, desse nome com relação a essa história que tão mal nos fez, mas que deixou legado. E eu acredito que, dentro dessa perspectiva, Minas, ela se coloca com esse grande patrimônio histórico, com essa própria contradição, nesse lugar de vanguarda do país, na atração de turistas para experimentar esse legado que aconteceu. Mas isso, deputado, eu respeito as palavras do senhor, eu não quero dizer de forma alguma nem para o senhor e nem para a sociedade, nem para nenhuma gente, que o legado da mineração, como todo legado, nos deixou dores, mazelas e nos deixa solução, que eu acho que é o foco que nós estamos trabalhando. Que esse legado, sobretudo na zona minerária do patrimônio histórico, seja esse grande ativo para uma saída. O Instituto do Patrimônio Histórico vai proteger agora, no próximo dia 6, a mandioca e o milho. Entendo, compreendo perfeitamente o que o senhor diz. A mandioca e o milho serão os primeiros bens da nossa cultura alimentar a serem protegidos em Minas Gerais, através do projeto da Cozinha Mineira, que visa salvaguardar os modos tradicionais da nossa cultura, que se vinculam, depois, em um determinado momento, à própria forma da agricultura familiar, que também eu acho que é uma grande alternativa no mundo contemporâneo, ambiental, no mundo contemporâneo que dá experiência do turismo, para que as pessoas possam entender e compreender de forma profunda o que se faz aqui e os derivados desses dois produtos que são originários da nossa terra. Então, ele vai ser protegido, é um olhar que nós estamos tendo. E aí a cachaça, o café, todo o sistema agrícola vai ser protegido também no âmbito da Cozinha Mineira, que dá a largada com esses dois bens. E o Museu da Cachaça, ele hoje está cedido para a prefeitura, ele não é uma unidade. A FAOP, sim, o presidente está aqui, é uma unidade da coisa. E nós estamos pleiteando também, vamos colocar no PPAG concurso, porque é importantíssimo o salário, isso que o senhor fala, o senhor não disse, mas o salário é mil e poucos reais. Fiquei com vergonha de falar. O salário, nós sabemos disso, o salário é, aliás, os salários em geral do governo do Estado, até que haja uma recuperação, eles são também um nível, o Cefarte, nossa Escola de Arte tem esse problema, enfim, a própria Seculte tem esse problema, os funcionários efetivos, mas nós colocamos aí também no PPAG um concurso para a FAOP para que ela possa crescer, visto que ela tem a escola única, escola técnica, para atender 62% do patrimônio histórico de Minas Gerais. São essas as minhas considerações que eu tenho, deputado. Presidente, nós utilizamos aqui, antes do senhor chegar, não é tréplica, eu acho que é um diálogo saudável, eu acho que o Assembleia Fiscaliza apontou. O que fiz aqui foi uma denúncia do baixo salário dos servidores da FAOP e que se somam aos demais. Acho que todos aqui concordaram comigo. Mas também tem uma situação ligada à Comissão de Participação Popular, secretário Leônidas. No ano passado, nenhum centavo do que foi decidido na Comissão de Participação Popular foi gasto de fato. Isso é lamentável, porque nós estamos, neste ano, por exemplo, com a Conferência Estadual e as Plenárias Regionais de Segurança Alimentar acontecendo em razão de terem aprovado na Comissão de Participação Popular esta importante fatia do recurso do Estado numa política tão importante que é, afinal, para combater a fome. Então, o que nós deixamos aqui também para o PPAG, mas também no dia 12, próximo de julho, nós vamos discutir aqui nesta casa o PPA do governo federal. E gostaríamos muito da participação de todas e todos e todes para que a gente possa, de fato, ter um debate na relação dos orçamentos. E, claro, nós estamos falando aqui de Plano Prolianual de Ações Governamentais, de IPPA, do Fórum Interconselhos, nós estamos falando de participação popular e, afinal, de um sistema nacional e estadual de cultura que também tem embasamento nos municípios. Agradeço a resposta. Eu tenho certeza que nós vamos contribuir aqui para que o salário dos trabalhadores, no mínimo, tenha dignidade do mesmo que os professores do Estado que nós queremos seja o piso nacional e agradeço as contribuições. Pedimos desculpa, porque hoje estamos atribulados, voltando ao plenário agora, mas nossos ouvidos estavam aqui presentes. Obrigado, deputado presidente Roberto. Nós vamos ainda fazer da cachaça mais do que tratá-la da forma como nós queremos. Porque, se a gente vai ver os alambiques todos lacrados aqui daquela região, aquela tristeza que nós vimos com alto custo para a readequação, nós precisamos também, na Secretaria de Agricultura, ter um avanço para que os produtores e os pequenos produtores, agricultores, possam, de fato, viver dessa renda importante. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Vamos passar a palavra agora para o deputado Célia Viola. Boa tarde, presidente. Roberto, nosso líder aqui na Assembleia, referência aqui na condução dos trabalhos. Cumprimentar aqui os colegas parlamentares, o nosso secretário Leônidas, toda a equipe da Secur. Dizer assim, da admiração que a gente tem, eu quero, de forma muito breve, parabenizar mesmo. Eu falo que estive recentemente lá, visitando vocês, e a gente vê o movimento da secretaria e parece que com vida nova. A quantidade de movimentos culturais, de empreendimentos culturais, de mostras que estão sendo feitas. No final do ano passado, o Réveillon com fogos. Eu falo que fui ainda privilegiado de conseguir ver da minha casa. Uma quantidade de coisas que estão sendo feitas para promover cultura e turismo no nosso estado. A gente fica realmente muito orgulhoso. A gente sabe que o orçamento, muitas vezes, não é o que vocês gostariam, mas vocês têm feito um trabalho realmente inteligente, primoroso, de buscar formas criativas de atrair investimentos. E outra coisa que eu fiquei muito feliz de ver é a integração que vocês têm tido com os secretários municipais de turismo. Isso tem sido algo muito diferente, porque tem estimulado... Eu falo que na minha região, às vezes, as secretarias de turismo ficam ali apagadas, e hoje eu vejo na minha região secretários de turismo vindo atrás das coisas, demandando na área do turismo e querendo desenvolver a região. E isso parte muito do que vocês têm feito na secretaria de abrir projetos, editais, de terem essa relação próxima com os municípios e mostrar que os municípios têm capacidade turística de atrair investimentos. Então, fica aqui o meu reconhecimento, parabenizar a secretaria por tudo que vem fazendo. E eu fico aqui com uma pergunta muito breve, que a gente até comentando ali, enquanto está visitando, a gente sabe que boa parte do potencial que Minas tem turístico é muito grande, acho que é um dos estados mais bonitos que o Brasil tem, e o que falta é infraestrutura. E eu queria saber de vocês o que tem aí de interlocução até com a própria CINFRA, para poder estar melhorando as estradas, as vias, para que fique mais fácil o acesso. E fica aqui o reconhecimento público do trabalho que vocês têm fazendo e a gratidão aí. E contem aqui com o nosso mandato, com o nosso empenho, para estar somando forças aí com vocês. Obrigado, deputada. Em agosto nós estaremos lá no nosso seminário, já confirmamos a presença aí da equipe da Secult. A CINFRA, nós estamos agora, nós vamos lançar, meados do mês de julho, um grande programa de... tanto para a cultura, mas especificamente para o turismo, e a infraestrutura é o eixo primeiro, porque não tem como, e o governador tem muita ciência disso, tem feito um esforço imenso dentro dos recursos que nós temos, a previsão é de 10 mil quilômetros nos próximos seis anos, as concessões estão aí, elas são fundamentais, até conversava com o deputado Mauro Tramonte para a gente colocar um mecanismo nas concessões que elas já saiam com a sinalização turística, vamos evitar um monte de problema, e isso também é uma negociação que as reformas que se façam a gente já coloque em sinalização, porque uma coisa é a estrada, outra coisa é a sinalização turística. E aí nós estamos com o planejamento, junto com a CINFRA, apresentamos para ele toda a demanda de acesso aos lugares turísticos para que a gente faça um plano conjunto para esses próximos quatro anos de desenvolver infraestrutura, sendo esse realmente o maior problema hoje do turismo em Minas Gerais. Esse problema é tão real que quando nós recebemos turistas, por exemplo, no sul de Minas, que é extremamente demandado, sobretudo para São Paulo, a gente tem pesquisa do povo reportando a gente da mudança das estradas, chegando em Minas, da piora das estradas. Mas é um processo, o empenho do governo, e acredito que vamos avançar muito, muito, porque o governador Romeu Zema, ele realmente a meta, a nossa meta é gerar emprego e renda, mas eu acho que a segunda meta é realmente a infraestrutura no Estado, sobretudo no que se refere às estradas. Muito obrigado, deputado Zé Laviola. Bom, acho que agora já terminou os deputados inscritos, deputado Mauro Tramonte. Vou passar a palavra para o deputado Mauro Tramonte, depois a palavra para o secretário, se tiver alguma consideração final. Secretário, hoje nós tivemos um dia que geralmente o Assembleia fiscaliza, a gente, o presidente da Assembleia, a pauta da Assembleia, ela fica do plenário, ela fica sem nenhum projeto, mas hoje, em função de alguns projetos aqui que foram enviados pelo governador, nós tivemos que nos desdobrar aqui em duas reuniões, então eu peço até desculpa pela coeriria aqui do deputado, nós tivemos inclusive mudar o local da reunião, tivemos que estar presente aqui, e estar presente no outro ambiente lá, mas, enfim, acredito, nós tivemos uma reunião proveitosa. Agradecer a presença de toda a sua equipe, do presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, e deputado Mauro Tramonte, se você não tem, eu acredito que o secretário até tem esse livro já, eu ganhei de presente, chama Turismo, o Negócio da Felicidade, é um escritor, acho que espanhol, José Pichias, Turismo, o Negócio da Felicidade, não é todo negócio que é negócio da felicidade, não que você vende felicidade, não é outra morte, alguém vende algumas coisas que você tem obrigado a comprar, mas que não te trazem felicidade, alguém, por exemplo, uma loja que vende armamento, vende qualquer outro tipo de coisa, não está vendendo felicidade, mas alguma coisa de necessidade. Agora, esse livro que eu ganhei de presente, Turismo, o Negócio da Felicidade, realmente, você está vendendo felicidade para as pessoas. Então, vou passar para o nosso presidente aqui da Comissão de Turismo e Gastronomia, para a gente poder encerrar a nossa... Obrigado. Querido deputado Roberto Andrade, Reondas, sobre o projeto destinando 10% das arrecadações, das concessões do Estado ao turismo, então, como eu disse, já existe o substitutivo que está justamente nas mãos do nosso presidente Roberto Andrade, como relator. Está na mão do homem. É só ele renatar, aprovar e botar em plenário. Já está na mão do homem aí. Tenho certeza que ele vai agilizar isso para todo mundo. E eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A gente sabe da importância, sabe porque as cobranças são naturais, não é, deputado Roberto Andrade? São naturais as cobranças que os outros deputados fazem junto às secretarias, junto aos órgãos, junto às entidades. Mas eu gostaria que eles participassem mais, que todos pudessem participar mais dos eventos, das realizações, dos projetos que estão sendo apresentados, que são inúmeros. Quando vocês me apresentaram lá no Palácio, aquele compêndio, é incrível os trabalhos, se 10% daquilo lá for colocado em prática, Minas Gerais, daqui a pouquinho, um, dois anos, sai na frente do Brasil inteiro, em todos os setores de turismo, e gastronomia, e outros também, se for colocar 10% em prática. É tudo aquilo que foi apresentado nessas reuniões. Então, eu quero parabenizar somente toda a equipe que faz excelente trabalho, que eu acho que nunca Minas Gerais teve, na realidade, uma secretaria tão avançada, tão arrojada, tão determinada, em turismo, em gastronomia, em cultura, como nós tivemos agora. Então, eu só quero deixar o meu grande abraço e parabéns a todos vocês que trabalham. Obrigado. Muito obrigado, Malta. A gente chegou lá, eu abri o celular aqui, exatamente que você estava me cobrando um projeto, e eu estou vendo se é exatamente esse projeto, é o 3.037? Está aí o papelzinho? Está aqui. É esse mesmo. É justamente esse aí. Exatamente. Está em vossas mãos. Eu já mandei a assessoria da comissão já pautar ele para a próxima reunião. Opa, que maravilha. Provavelmente o Malta está aqui registrado, a cobrança dele, ele pedindo. Cara amigo, esse projeto é de muito interesse da Secretaria de Cultura e Turismo. Ele me cobrando aqui, puxando aqui... Eu que cobri ele. ...me o anel. O Aldo Tramante é um grande parceiro. Obrigado. Pergunta ao deputado Bosco, quer fazer uso da palavra? As considerações finais. Perfeitamente. Presidente, de forma bastante breve, só para cumprimentar a vossa excelência, todos os deputados que participaram desta edição do Assembleia Fiscaliza, e mais uma vez cumprimentar o nosso secretário Leônidas de Oliveira e toda a sua equipe, e dizer que, além de tudo que foi dito aqui, deputado Roberto, Mauro Tramonte, a gente que percorre esse estado de Minas Gerais, sobretudo no interior, a gente fica feliz com a participação efetiva da Secretaria da Secult nos mais diversos eventos, quer seja no Noroeste de Minas, quer seja no Triângulo Alto Paraímba, no Norte de Minas, no Vale de Aquetião e Mercuri, a gente tem notícia da presença da secretaria. Quando é o secretário, é um subsecretário, é um membro da secretaria participando, isto demonstra claramente a forma competente que o secretário, juntamente com toda a sua equipe, tem conduzido os trabalhos da secretaria de forma descentralizada. Isso é muito importante. Eu acho que não tem nada tão importante para poder conscientizar os conselhos, que seja da cultura, do turismo, as câmaras municipais, os prefeitos, a presença dos senhores e das senhoras. Isso é muito importante. E o resultado é extremamente positivo. E quem está lá na ponta se sentem valorizados com essa presença. Então, parabéns, secretário. Estamos aqui a exercício da cultura, do turismo, do desenvolvimento de Minas Gerais. Dizer que foi dito aqui a questão das rodovias. O nosso governo, o governador Zema, está muito atento quanto a essas questões, tanto é que estão aí as concessões que já estão acontecendo, sendo tantas rodovias sendo recuperadas e rodovias importantes para o circuito do turismo, para o circuito da cultura. Isso é muito importante. Pena que nem todos, às vezes, querem enxergar isso. Mas o que está acontecendo nesse nosso Estado é uma revolução. E eu não tenho dúvida de que o governo do Estado está no caminho certo, está no rumo certo. E é dessa forma que nós estaremos aqui na Assembleia como parceiro dos senhores, como parceiro do secretário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco. Antes de passar a palavra para o secretário Leônidas, dizer que a gente presidiu aqui várias reuniões e sem julgar confete, eu vi como o secretário Leônidas realmente defende a pasta, a atividade com ele, com tanto vigor, com tanta... Realmente, ele impressionou a maneira que ele defende a questão da cultura e do turismo e como ele defende a ligação dessas duas, da cultura e do turismo. Realmente, secretário, você deixou aqui uma mensagem, aqui para os deputados, você prestou conta da sua secretaria. Eu, que sou entusiasta da questão do turismo, da cultura, como fator de desenvolvimento econômico, a gente está sempre lutando pela questão do desenvolvimento econômico. E, por último, nas suas considerações finais, eu lembro aqui também que nós temos, não sei se foi falado aqui quando eu não estava aqui, nós temos também um potencial de turismo importante aqui em Minas Gerais, que você tem que conversar com mais uma secretária, que é a secretária Marília, que são os parques florestais também, que é um turismo importante aqui em Minas Gerais. Ainda mais, agradecer a sua presença e toda a sua equipe, dizer que aqui na Assembleia Legislativa nós estamos à disposição, assim como o deputado Bosco, que presidiu por muito tempo a Secretaria de Cultura, o deputado Tramonte, que desde o seu primeiro mandato abraçou essa bandeira da gastronomia, estamos aqui à disposição para, juntos, podermos criar uma política de turismo e de cultura aqui no nosso Estado. Obrigado, deputado Roberto Andrade, deputado Bosco, deputado Mauro Tramonte, no nome de vocês, eu agradeço a todos os deputados e deputadas que passaram aqui hoje nessa tarde, uma tarde muito, para mim, muito feliz, muito vigorosa de aprendizado e muito oportuna para a gente poder debater as questões, debater as políticas públicas, aprendermos juntos e, sobretudo, mostrarmos o que está acontecendo. Às vezes, assim, eu digo, às vezes as pessoas, há críticas, as críticas são muito boas, a gente aprende a partir das diferenças, quem pensa igual a gente, a gente nem aprende. E aí, deputado Bosco, o aprendizado que nossa equipe está tendo ao visitar os municípios é imensamente maior do que eu acho que esse retorno que o senhor dá, que os municípios também nos dão de estarmos presentes, porque é educativo para a nossa equipe, é educativo para mim conhecer o município, conhecer a realidade local, porque muda a minha cabeça, eu aprendo mais de Minas e consigo conduzir o trabalho para uma diversidade ainda maior e, sobretudo, compreendendo os elos que nos unem. A cozinha, a gastronomia nos une, a mineridade nos une, o nosso mineires nos une e temos uma questão muito interessante que é esse estado de espírito que Guimarães Rosa falava. Minas é um estado de espírito e aprendo muito de saber, eu que sou lá do sertão, mas aprender mais do nosso sertão, do grande sertão Veredas e mais das Minas. Hoje eu entendo Minas, profunda, palavra abissal de Drummond, mas compreendo como podemos unir o sertão Vasto de Guimarães Rosa, que é essa terra nossa do Triângulo, que é a sertão do Noroeste, do Norte, aprendemos a nossa equipe com Minas Gerais, aprendemos com os nossos gestores e os números, só para finalizar, já como eu comecei, a transversalidade da cultura e o turismo, não há demérito de uma pasta de cultura para a pasta de turismo, de forma alguma, as duas juntas estão crescendo, o turismo só é aquela capacidade de trazer pessoas para consumir as coisas, negócios para consumir também cultura, porque precisamos começar a falar de uma indústria criativa, cultura também entendida como uma indústria que gera dinheiro em renda. Claro que ela tem a função primordial de mudar as pessoas ou de preservar a memória da vida, mesmo tal como ela é, mas ela é potência de geração de emprego e renda, ela é potência econômica. Se a gente não compreender isso, nós, do lado da cultura, vamos ficar aí penando por recursos, penamos por entendimentos maiores. quando elas se unem com o turismo, e talvez em Minas Gerais, em nenhum outro estado isso faz tanto sentido, é porque o nosso grande ativo é a cultura. As pessoas vêm para compreender a nossa cultura, para ir ao Ouro Preto, para ir a Araxá, que Araxá, vou te contar uma coisa, as pessoas vão ir a Araxá para entender profundamente a cozinha que se faz em Araxá, para entender profundamente aquele grande hotel que é um espaço cultural magnífico, com jardins de Bulê-Marques, Niamayra e uma história antiga, assim como a gente vai nas águas todas do sul de Minas de Maltramonte. Gente, a água e as formas das nossas heranças arquitetônicas, artísticas e da água mesmo, é um elemento extremamente cultural, por isso que ela é candidata a alguns lugares, aos modos de recolher água, candidata a patrimônio do mundo. Assim como o deputado Roberto Andrade, querido, nós, o turismo de negócios, ele tem fomentado muito, mas houve uma certa mudança que eu concordo plenamente com o senhor, que a gente precisa posicionar mais minas, e aí passa necessariamente pelos municípios. O nosso ISS, os nossos preços, ainda não são competitivos, sobretudo na capital. E no mundo onde... Portanto, que o Berlândia, gente, o Berlândia está há 17 meses na frente de Minas Gerais como destino de atração de negócios, eu repito, porque foi a última viagem que eu tive, o que tinha de chineses e de outros idiomas no hotel, uma coisa impressionante que eu não vejo em Belo Horizonte. Então, resumindo, deputado, muito obrigado, deputado Henrique, que o senhor nem falou, o senhor, que é representante da cultura gospel, saiba que sempre terá na Secretaria de Estado, de Cultura e Lugar, muito especial para a cultura gospel. Nós fizemos esse ano, pasme, o senhor sabe disso, deputados, a primeira vez que o Palácio da Liberdade sediou, quase me mataram, sediou um culto evangélico e sempre sediou uma missa. Se a gente tem que falar desse, a gente não pode esquecer desse. É um absurdo, e é isso que gera divisão. Então, o senhor, sempre, a comunidade evangélica, sempre terá na Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, e na nossa cultura, um entendimento profundo de que ela vale tanto como as outras, porque cultura é, além de ser um grande espetáculo da fé, assim como são as outras. Então, a nossa casa é a cultura da diversidade. Isso está no plano estadual de cultura. Quem prega e não faz, eu tenho uma falta de paciência, porque o povo prega que a diversidade é o primeiro elemento, é a diversidade, mas não respeita quem pensa diferente, não respeita o outro, respeita somente a cultura dele. Como que vai falar de diversidade assim? Por favor, gente, nós vivemos uma democracia em Minas Gerais, numa terra de liberdade que está na nossa bandeira. E, para terminar, os números são claros, claríssimos. IBGE, primeiro trimestre, Minas Gerais, na liderança, o dobro do crescimento do PIB nacional do turismo. Minas Gerais, como o maior volume de atividades turísticas do país. Minas Gerais é o segundo destino, já quase esbarrando com São Paulo, primeiro destino, passando os outros estados todos. Está aí claro, para quem quiser ver que isso está acontecendo para todo lado, sobretudo nos destinos onde os meus queridos secretários estão trabalhando na transversalidade, oferecendo negócios, mas oferecendo como recheio cultura, oferecendo água nas instâncias hidrominerais, mas a gastronomia como um grande ativo de atração de turistas, porque todo lugar que a pessoa vai, ela come, e nós temos uma cozinha diferenciada, que, aliás, o queijo, ano que vem, nós vamos celebrar o primeiro da cultura das Américas a ser reconhecido como patrimônio do mundo, que é o queijo Minas. Os dados estão aí, gente, é simples, e mostram, é só abrir a página do IBGE. Tem gente que acha ruim, fazer o quê? Isso é a vida, mas nós vamos seguir firmes trabalhando, que é o papel de servidor público, que eu sou pago, nossa equipe também, para isso. Muito obrigado, Deone, vocês vão me permitir, o deputado Carlos Henrique teve que sair aí para, em função do que já havia dito, então vou passar a palavra para o deputado Carlos Henrique para ele encerrar a nossa reunião. Falar por último é sempre um grande problema, sobretudo porque está todo mundo querendo ir embora, mas é muito rápido mesmo, só para fazer um rápido e breve registro do que eu venho acompanhando o secretário Leônidas, secretária Milena, os demais que compõem a Secretaria de Cultura, é muito claro, é muito nítido o novo modelo de gestão da Secretaria de Cultura. É muito claro a forma, a mensagem que o secretário e a sua equipe dá para a sociedade como um todo. uma secretaria que não discrimina, a secretaria que acolhe, a secretaria que aponta caminhos. Nós sabemos que, já foi dito aqui, que muitas pessoas que compõem a área cultural do Estado não sabem como fomentar as suas atividades de cultura nos rincões do nosso Estado, nos lugares mais pobres do nosso Estado. mal consegue acessar um computador, quanto mais fazer um projeto, como o Ben disse aqui, o secretário. Quando você fala da cultura gospel, isso nunca foi dito na Secretaria de Estado de Cultura? Nunca. Havia um preconceito velado, historicamente, nas gestões anteriores, sobre essa relação gospel-evangélica com a Secretaria de Cultura. Eram tratados com os olhos virados, com muita discriminação. Isso acabou. Isso acabou pela sua visão de mundo, a sua visão do outro. E isso é muito importante. Isso é o mais rico de tudo que a gente está falando aqui. são as relações entre as pessoas. É dar oportunidade às pessoas de quem quer produzir e de quem muito talento tem e de quem muito pode mostrar dentro de Minas Gerais e fora do nosso Estado. Então, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua ousadia, parabéns pela sua forma de enxergar o outro. Quando a gente fala de respeito, então a gente tem que começar a compreender o outro. E dizer ainda que essa sua coragem se estende nessa lei do Decentra. Historicamente, os grandes volumes de recursos eram concentrados em muitas poucas pessoas. Era uma concentração de riqueza e poder que isso está acabando em Minas Gerais. Nós estamos falando de atendimento do serviço de cultura, dos recursos de cultura para todo o Estado de Minas Gerais, para ricos e para pobres, para brancos e para negros, para o quilombola, para o evangélico, para o católico, para o macombeiro. Então, na sua gestão, é isso que nós estamos vendo. Isso tem que ser admirado, isso tem que ser registrado, isso tem que ser aplaudido. Eu queria saber do secretário muito rapidamente o que nós temos de projeto da área cultural para o Vale do Jequitinhonha. Quando a gente ouve falar aqui, foram horas de palestras, foram horas de uma conversa que tivemos aqui, a gente ouve falar muito dos centros, dos grandes centros, dos ricos centros, e pouco nós ouvimos falar desses centros que historicamente são penalizados por uma questão geográfica, por um déficit histórico do Estado de Minas Gerais em políticas públicas que revolucionem o aspecto social do Vale do Jequitinhonha. Nós estamos vendo aí o lítio, a gente espera que o lítio realmente possa trazer uma cadeia produtiva de evolução, de desenvolvimento social, econômico, sobre diversos aspectos, sobre empregabilidade e por aí vai. Mas, dentro da Secretaria de Cultura, que tem esse olhar novo e inovador, eu gostaria de saber o que nós temos como visão para o Vale do Jequitinhonha, que tem a sua riqueza diversa, todos nós sabemos, cultural, da gastronomia, da arte, religiosa, também no aspecto das visitas. Eu visitei agora a cidade de Medina, secretário, está tendo pista de pouso lá para a Glider. Está vindo gente do Brasil inteiro fazendo pista de voo naquele lugar. Além do mais, exploradores das monas, que são as montanhas virgens do Vale do Jequitinhonha, escaladores estão vindo do Brasil inteiro para poder explorar o Vale do Jequitinhonha. Então, nós vemos grandes potenciais que nós precisamos de maiores incentivos por parte da secretaria. Do mais, registrar aqui os meus parabéns pela sua forma de conduzir humana e competente a Secretaria de Cultura. Deputado, muito obrigado. O senhor me deixa, o senhor sintetizar o nosso trabalho tão bem, é muito gratificante. Eu fico muito feliz, realmente, porque esse é o nosso pensamento. Eu fico muito grato. E para o Vale do Jequitinhonha, o senhor nos provocou aquele dia, eu falei para o Igor, que está ali, para a gente abrir nas leis agora editais específicos para o Vale do Jequitinhonha, pensando no IDH. Então, estão com a missão, eu fiz esse pedido formalmente para o Conselho de Políticas Culturais, ele que vai definir os recursos da Lei Paulo Gustavo, que a gente faça edital para o Vale do Jequitinhonha, e eu acredito que teremos um recorte para que eles não precisem competir com outros lugares, onde as pessoas sabem fazer projetos, onde as pessoas já têm acesso, simplesmente por isso. Então, assim, isso está previsto agora, e eu acredito que já vai sair o edital agora, ele está fazendo que sim, então é porque já teve o dia de acordo, teremos um edital especial para o Vale do Jequitinhonha. Muito bem, fico muito feliz com isso, parabéns. Muito obrigado, secretário. Então, agradeço de novo a presença do secretário e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do secretário, do convocado, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.